Nossa aula de hoje, ela vai ser gravada e vai ser disponibilizada no canal do YouTube. Então, é o mesmo esquema, tá? Pessoal do estágio, só colocar no comentário depois que a gente concluir. Só colocar lá nos comentários o nome e a turma, tá? Eu tô admitindo o pessoal aqui ainda, o pessoal tá entrando. Bom, pra gente começar, primeiro eu preciso saber... Ah, deixa eu pôr a luz, né? Tá escuro. Peraí. Amor, você sabe por que a minha câmera tá escura? Por que a sua câmera tá escura? É. Por que a luz do ledzinho do seu lado? Que luz do ledzinho? A lâmpada que você não usou até hoje? Que lâmpada que eu não usei até hoje? Gente, só um minutinho. Ah, e eu ligo aonde? Legal, você. Legal, você. Ninguém é obrigado a ficar olhando a minha balança, né? Agora ficou bom, né? Agora está claro. Bom, ficou alguma dúvida da aula da segunda ou da aula de ontem, de quarta? Vocês ficaram com alguma dúvida? Posso avançar, então? Então, o único sistema que eu acho que a gente não vai conseguir trabalhar, que se der tempo, eu falo dele, é o reprodutor, tá? Então, o sistema reprodutor, se der tempo, a gente aborda. Porque ainda, como é uma revisão, a gente não precisa ir ponto a ponto, né? Fica uma coisa mais dinâmica. Então, se sobrar tempo, a gente fala dele, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, papel, caneta, todos vocês em mãos, tá? Eu vou pôr a imagem. Vou deixar a imagem aqui na tela, vou compartilhar a tela da imagem. Mesmo esquema, números, tá? Nomes e números, tá? Eu vou dar uns minutinhos aí pra vocês estarem fazendo, tá bom? A gente vai começar, primeira imagem que a gente vai colocar, bem legalzinho, tá? A gente vai estar colocando, é claro, né, gente? O coração, né? Seríamos de nós se não fosse o coração. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o desenho do coração. E aí, vocês podem estar colocando os nomes, tá? Tá dando pra ver? Tá todo mundo enxergando o coração? Não. Não? Não, não, não é isso. Deu uma travada aqui pra ir. Vamos tentar de novo. E agora? Deu. Agora deu? Deu, mas tá com a gente do lado. Tem um quadrado cinza no meio. Quadrado cinza no meio? Não. Deixa eu ver agora. Sumiu o quadrado? Aí. Sim. Então, beleza. É, sim. Tá. Boa! 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 Estão lembrando, coração? Gente, pode abrir o microfone, tá? Super pode abrir o microfone. Oi, Marginho, de falar pra você. Você estava pensando em vender a máquina pra tocar se ela está abençoado ou você vai ter algo? E aí, professor, boa noite. Professor, é só pra fazer o nome. Não precisa desenhar o coração, não, né? Não, não precisa, Ana. Só o nome. Tá, obrigada, professor. Nada. Fabiana. Oi. Eu não tô conseguindo assistir o vídeo. Tô conseguindo ver você. Ah, é porque enquanto... Eu não tô conseguindo te ver. Mas você tá conseguindo ver o coração? Eu vi o coração. Então, a hora que eu tirar o coração, daí aparece eu. Mas a sua voz tá saindo mole. Nossa. Não, então, mas é que tá estranho, porque a sua voz tá saindo toda mole. Parece que você bebeu todas. Gente, hoje é sexta, mas não é o caso. Pra todo mundo tá assim? Tá ruim a voz? Não, pra mim tá bom, professora. Eu vou sair, vou tentar entrar de novo. Põe o fone pra ver se melhora. Tá bom. Fala pra eu ouvir, professora. Tá normal agora? Agora tá normal. É, às vezes é o fone. Tô no QAP, então, hein? Gente, conforme vocês forem terminando, vai dando um toque pra mim, tipo, terminei, terminei. Ah, eu não peguei no começo. O que que é pra fazer com isso? Só pra colocar os nomes nos números. Ah, tá. Nossa, eu vou meter mais. Tô no QAP, então, não é? Tô no QAP. Tá. 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 Eu já tenho meu coração desenhado O coração é clássico Pois é Não tá lindo assim que nem o seu Mas tá tudo arrumadinho aqui Com tudo escrito É, mas se você olhar assim, você tem que ter muita imaginação Pra enxergar um coração ali, né? Pois é, né? Ô Matheus Bom, deixa eu dar uma boa noite Pessoal Que a gente entrou, acabei nem dando boa noite Letícia, Cláudia, Aline Ana Maria, Ana Maria Fliquela Noemi, Rafa, Dioninho Guilherme, Bruno Pessoal da tarde aí, legal, bacana Geisa, Vitória Scarlett Mônica Legal Rafael Tainá, Emerson Thaís, Miriam Legal, gente, bacana vocês presentes aqui Isso é muito importante Pessoal que tá entrando agora Né, a Bárbara e o Paulo Eu pedi pro pessoal Né, é Colocar os nomes Nos números do coração Tá? Então a gente tem aqui um coração Use a imaginação pra enxergar um coração aqui, tá, gente? É E aí só pra colocar Os números Os nomes, né? Nos números Tá? 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 Não consegui? Não consegui? Oi! Oi! Eu não vou fazer isso agora que tá frio. Pode? Pode o que? Oi? Oi? Pronto aí, gente? Podemos? Podemos. Tô na 14. Calma e rapidinho. Tá. Sabi? Ficou sabendo do Tauã? Não. Tauã sofreu acidente, conseguiu. O caminhão passou por cima da mão dele. Nossa! Você acredita que ele é tão sortudo, tão sortudo que não aconteceu nada, 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 nada com a mão dele? Nossa, caraca! Mas ele tá bem. É mole? Tô bem, graças a Deus. Mas é mole? Nossa, que medo! Eu falei assim, olha... Deus foi muito bom pra você, hein, rapaz? Que medo! Pois é. Gente, só lembrando, tá, o pessoal do estágio, pra colocar o nome nos comentários. Assim que a gente acabar a nossa reunião, eu vou postar ela lá no canal do YouTube. Daí é só fazer igual na quarta-feira, tá? Só deixar o nome lá pra contabilizar a questão do estágio, tá? Professor, não é mais fácil você tirar a foto assim que a outra professora tirava? Oi? Tira foto da gente que tá assistindo com você. Dá também. Tirar o print, né? É. Isso. Vamos tirar também. Vou esperar até sete e meia, tá? Até sete e meia a gente... Professor, é pra gente tirar foto e mandar pra você? Não, não, eu que vou tirar a print da tela, que daí aparece todos vocês pra mim. Não, do coração. Então... Ah, pode tirar. Tá. Professor, boa noite. Não sei se a senhora tá me ouvindo. Tô ouvindo, Gui. A senhora passou alguma atividade? É que eu cheguei agora, me desculpa. A senhora passou alguma atividade? Não, Gui. Sabe esse coração que tá aqui na tela? Sim, tô vendo. Tá conseguindo ver o coração? Sim. Então, ele tem numerinhos, né? Sim. Aí eu pedi pra vocês colocarem o nome de cada estrutura que corresponde àquele número. Sim. Só isso. Tá bom, então. Eu vou pegar um lápis e um caderno e vou fazer atividade com vocês, tá bom? Obrigado. Beleza, Gui. Vai lá. Tchau. Fabi. Terminei já, hein? Terminou? Quem mais terminou? Eu. O pessoal tá afiado, hein? Sabia? Oi. Quem tá aqui no Zoom também tem que ir lá comentar no YouTube depois? Oi, Rafa. Não tô ouvindo. Quem tá aqui no Zoom tem que ir lá comentar no YouTube depois? Eu vou tirar o print da tela, mas é bom porque daí eu consigo repassar, né, pra professora que cuida do estágio de vocês. Ok. Tá ao vivo lá no YouTube também ou não? Vai tá, Alexandre. Porque assim, a de segunda-feira e a de quarta já estão lá. Então, você também pode assistir e colocar seu nome lá no comentário. Essa de agora, nós não estamos ao vivo pelo YouTube. A gente vai entrar depois que eu concluir essa, né, essa reunião do Zoom, aí a gente posta lá. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Professora. Oi. Diga. As aulas que estão acontecendo aqui estão sendo contadas horas de estágio, certo? Pro pessoal que tá em estágio, sim. Tá. E daí, como é que a gente faz? A gente tem que colocar na sua caderneta também, entende? Não vi, minha querida. Cortou. A gente tem que colocar na caderneta que a gente assistiu a aula ou conta automaticamente? Aí tem que ver com a professora Vanelli. Aí vocês vão deixar o nome de vocês no comentário do vídeo do YouTube, como valendo a presença, e aí essas orientações de como preencher no manual, aí ela vai passar para vocês as orientações e quantas horas tá valendo. Letícia, você salva... Você salva... Você tira o print e salva com a data? Aí você já tem um controle das atividades que você participou? Não, sim, porque... Eu digo porque no final da aula a gente tem que ir lá no YouTube e colocar o nosso nome. Sim, aham. A nossa turma. E aí, não sei se a Vanelli anota o nosso nome ou se a gente tem que passar para ela no final, entendeu? Tem que anotar lá e depois ela pega tudo. É, até anota tudo, porque daí é melhor. Na dúvida, anota tudo. Tá certo. Gente, vamos corrigir? Vamos. Vamos. Podemos? Vamos. 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 Ó, eu vou perguntando, aí vocês vão colocando, tá? Número 1, qual que é a estrutura número 1? Artéria braquial. Número 1? É. Tronco brachiocefálico, professora. O do tronco... Tronco brachiocefálico. Brachiocefálico. Tronco brachiocefálico. É, porque do tronco brachiocefálico eu vou ter a origem de outras duas artérias, né? Isso. Carótida direito e subclávia direito. Exatamente. É o Rafael que tá falando, né? O Rafael... O Rafael da tarde. Nossa, os dois Rafaels da tarde. É verdade. É verdade. Só que eu sou boa de filha 1, mano. É verdade. É o número 2. Carótida. É a carótida. Carótida de que lado? Carótida esquerda. 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 Carótida esquerda. Isso mesmo. A 3. Subclávia. 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 Subclávia esquerda. Isso. Gente, sempre coloquem, tá? Se é direita, esquerda, porque isso faz bastante diferença na hora de vocês fazerem uma provinha, tá bom? Então, sempre lembrar de colocar direita e esquerda, tá? O 4. A horta. Que pedaço da horta? O arco da horta. O arco da horta. O arco da horta. Muito bom. O 5. Vem a cava superior. Vem a cava superior. O 6. Tronco pulmonar. Tronco pulmonar. 7. Artéria pulmonar direita. Artéria pulmonar esquerda. Oi? Esquerda, esquerda. Artéria pulmonar esquerda. Tá? Isso. 7. Pra ficar fácil pra vocês lembrarem, lembrem o seguinte. O lado direito é o lado do tronco bracocefálico. Então, tudo que tiver do lado do tronco bracocefálico é parte direita. Tá bom? E o outro é o lado esquerdo. Então, o item 7. O item 7 é a artéria pulmonar esquerda. Tá? O 8. Veia pulmonar esquerda. Isso. O 9. Artéria pulmonar direita. 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 Isso. O 10. Veia pulmonar direita. Veia pulmonar direita. O 11. Veia cava inferior. 12. 12. Agora não sei. Esquerdo, direito. 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 É, porque ele tá do lado. Aqui. Direito. Isso. Porque ele tá do lado aqui. E outra. A veia cava, ela fica do lado direito. Lembrem disso também. A horta, o lado que tem o sangue oxigenado é o lado esquerdo. Por isso da música, que a gente tem que guardar o amigo do lado esquerdo. Você tem que guardar o amigo do lado que tem oxigênio. Entendeu? É, 12 e 13. Ventrículo direito. Direito. 14. Átrio esquerdo. Átrio esquerdo. Isso. Átrio esquerdo. 15. Ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo. 16. Horta. Ascendente. A horta ascendente. A horta... Que a horta que é essa? Ascendente. Descendente. Des... Por que que ela é descendente? Porque ela tá levando o sangue pra parte de baixo do corpo. Então, eu tenho o arco da horta e a horta que descende, que ela vem pra baixo, ó. Descende e vem de descendente, que vem de abaixo. Então, por exemplo, eu sou descendente da minha mãe, porque eu vim depois dela. Então, ó. Abaixo aqui, ó. A horta descendente, tá? Não pode ser a horta inferior? Pode, mas é mais comum você ver falando descendente. Eu não me recordo de ver em algum livro inferior, mas não tá errado. Entendeu? Tá correto, porque é o mesmo princípio da veia cava, tá? Entendi. Dezessete. A válvula atroventricular direita. Válvula atroventricular direita, que também pode ser chamada de tricúspide, porque ela tem três cúspides. Isso, muito bom. Cúspide são as abas, né? Isso, são as válvulas, né? Aham. Dezoito. Válvula do tronco pulmonar. Válvula do tronco pulmonar. Dezenove. Válvula mitral também, né, professora? Sim, a mitral é essa aqui, ó. Ah, sim. A vinte. Dezenove. Válvula da horta. Válvula da horta. E a vinte? É a válvula mitral bicúspide. Isso. Ou válvula atroventricular esquerda, ou válvula bicúspide, ou válvula mitral. Tá bom? Válvula mitral, tá bom. Acabou todos, né? Certo. Qual que é a seis, né? Seis é tronco pulmonar. Tá, obrigada. Tá. Alguém pode me explicar por que que eu tenho a continuação do tronco pulmonar chamado de artéria, sendo que o sangue que passa por aqui é um sangue rico em CO2? Entendi a pergunta. Por exemplo, quando a gente fala assim, que o sangue que passa pela artéria é o sangue oxigenado, correto? Sim. Só que nesse caso aqui não. Porque o que corre nessa parte aqui, nessa artéria, é um sangue rico em gás carbônico. Sim. Por que que eu chamo isso aqui de artéria? Porque tem que bombear o sangue até o pulmão. Então, ele tem a característica de uma artéria, né? Que ela tem aquela capacidade de contração que a veia não tem. Muito bom, Alexandre. E aí, o que acontece? Quando o sangue retorna, ele pode retornar por uma veia. Veia pulmonar. Veia pulmonar. Isso. Muito bom, tá? Então, quando vocês virem falar assim que pelas artérias só correm sangue... Só correm sangue... Que o sangue arterial é o sangue venoso, a gente tem essa questão aí do tronco pulmonar. Tá bom? Professora, mas a característica da veia não é ter aquela válvula que faz o sangue correr mais rápido? Na verdade, ela faz sim o sangue subir, né? E faz a movimentação. Mas a artéria, em contrapartida, ela é mais calibrosa, ela é mais musculosa do que a veia. E ela, por si só, já tem a pressão, diferentemente da veia, entendeu? Entendeu? Por isso que é muito fácil você ter problemas vasculares nas pernas, porque a veia, muitas vezes, não consegue empurrar o sangue pra cima. Ela acaba sendo ineficiente. No caso do coração, a gente não... Sim, aí é um problema nessa válvula, né? Isso, isso. Entre outras coisas. Mas a gente não pode ter esse tipo de problema, né? No caso, no coração. Não tem essa possibilidade, né? Ia ficar bem ineficiente. Até aqui, tudo bem? Tudo bem? Isso, pessoal. Vai ficar bonita a foto a hora que eu tirar com um monte de nominhos aqui sem ter as camerinhas abertas, né? Olha só. Tá bom. Tá muito feio hoje, professor. Não dá pra abrir, não. Oi. Professor, daí fica vergonha, não dá pra falar. Fala, Letícia. Tudo que sai do coração... Às vezes as artérias, no caso, né? Que só a artéria que sai do coração e a veia atrás, né? Sim. É uma definição, é um conceito. É o único caso onde passa o sangue arterial pela parte venosa. Isso mesmo. Então, não é errado falar essa parte, tá? Que o que sai do coração sai pela artéria, o que chega ao coração chega através da veia. Foi isso. Caio bastante prova, tava vendo. Uhum. Isso. Pode levar esse conceito aí, tá? Tá? Até aqui tudo bem? Agora... Sim. A gente vai falar do caminho que o sangue faz. Tá bom? Tá. Pequena e grande circulação. Vocês lembram dessa parte? Sim. Sim, né? Então, eu vou colocar aqui na imagem pra gente... Peraí. 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 Pra gente fazer essa... Lembrar dessa parte aí, tá? Tão vendo? Não. 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 Aham. Tá todo mundo... Tá todo mundo vendo? Peraí que todo mundo... Peraí que todo mundo... Que que tá... Tá ótima a imagem. Viu? Então tá. A pequena circulação... Oi. Tão me ouvindo? Sim. Então tá. Tem tempo pra falar. A pequena circulação é aquela que acontece entre o coração e o pulmão, tá? Que também é chamada de circulação... Às vezes o pessoal chama de circulação pulmonar. E a gente tem a circulação sistêmica, né? Ou grande circulação, que é com o coração e o restante do corpo, tá bom? Então aqui é onde acontece a hematose, é esse processo. E aqui é onde acontece a oxigenação dos tecidos. Acho que até aqui, tranquilo, né? Sem dúvidas. Aí eu coloquei essa imagem aqui pra vocês, ó. Vocês viram que mudou a imagem? Sim. Viram, né? Sim. Então observem o seguinte. Aqui, na pequena circulação, quando o sangue sobe aqui pelo tronco pulmonar... Peraí. Quando o sangue sobe pelo tronco pulmonar, ele segue pelas artérias pulmonares e entra dentro, né? Ali dos alvéolos, que é a porção final. A gente também vai falar de pulmão um pouquinho hoje. Então eu tenho aqui, ó. Tá? Essa parte. Aqui é onde acontece a hematose. Porque aqui eu tenho as veias e as artérias. E bem aqui vai acontecer aquela parte, né? Onde ocorre a troca de gases. Vocês chegaram a ver aquele vídeo, né? Que eu mandei explicando a troca de gases? Eu acho que eu posso passar de novo. Eu tenho ele fácil aqui, eu passo de novo pra vocês. E aí depois do sangue já oxigenado, ele retorna para o átrio esquerdo pelas veias pulmonares. Então observem que esse processo acontece no perímetro inteiro dos pulmões. Dentro dos alvéolos. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Quer lembrar? Então, eu vou passar para vocês o vídeo da troca dos... Ai, meu Deus. Fugiu o nome. Da troca dos gases. Tá bom? Deixa eu achar aqui. E aí já dá para vocês relembrarem essa parte porque esse vídeo é muito legal. Deixa eu abrir aqui. A senhora faz tempo, né? Oi? A senhora faz tempo, né? A senhora faz tempo, né? Sim. Sim, porque, nossa, ele é muito completo. Dia 29 de março de 2019. Ai, gente, vocês são fogo. Aqui, ó. Chamou de senhora, hein? É. Não, isso aí já faz parte, já. Eu vou abrir aqui e aí eu compartilho a tela com vocês, tá? Ok. Estão conseguindo ver aí? É... Sim. Tem um quadrado na frente. Tá a partir da... É, agora melhorou. Melhorou? Sumiu o quadrado? Melhorou. Melhorou. Mini retábulo. O atmosférico entra no nosso sistema respiratório através das fossas nasais ou boca. Chega a faringe, depois a laringe e traqueia. E então segue para os brônquios, que penetram no pulmão através do hilo. Os brônquios ramificam-se várias vezes, originando os bronquíolos, que penetram no lobo pulmonar e ramificam-se formando os bronquíolos terminais, que originam os bronquíolos respiratórios, que terminam nos aviolos pulmonares. Os aviolos pulmonares são estruturas em formato de pequenos sacos, que deixam o pulmão com uma aparência esponjosa. Eles são envolvidos por grande quantidade de capilares sanguíneos, que são vasos minúsculos. A hematose ocorre nesse encontro entre o aviolo e o capilar. A hematose é a troca de gases e acontece quando o sangue venoso, que vem do coração, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, chega aos capilares sanguíneos e encontra a fina camada epitelial do aviolo pulmonar. Então ocorre a difusão do gás carbônico, que está no capilar, para o interior do aviolo, passando por essa membrana. Essa passagem é por difusão. Do outro lado, o oxigênio proveniente da respiração pulmonar chega aos aviolos pulmonares e, pelo mesmo mecanismo de difusão, atravessa a membrana e entra na corrente sanguínea dos capilares. O oxigênio que passa para o sangue entra nas hemácias e liga-se à hemoglobina, proteína que, entre outras funções, está relacionada com a cor vermelha do sangue. Ao se ligar à hemoglobina, forma-se a oxemoglobina, que garante o transporte do oxigênio para as células. O sangue agora oxigenado torna-se sangue arterial e segue em direção ao coração, onde será bombeado para o corpo levando oxigênio a cada célula. Veja no próximo vídeo como essa difusão ocorre, a importância da pressão facial dos gases e os gases envolvidos na respiração, o oxigênio, o gás carbônico e o nitrogênio. Deu para todo mundo ver? Sim. Sim. Deu. Lembraram daquela questão dessa parte da troca dos gases? Eu vou pôr agora a segunda parte. A segunda parte, ela é muito importante, porque assim, quando vocês entrarem, né, por exemplo, no técnico, o pessoal do técnico já viu isso, né, o pessoal que está aqui, mas o pessoal do auxiliar, a gente vai falar a respeito de alguns equipamentos, por exemplo, o ventilador mecânico, né, o ventilador, o respirador artificial. E aí a gente, um dos padrões que a gente tem é a pressão do ar. E aí vocês podem compreender um pouco a respeito desses parâmetros, entendendo qual que é a diferenciação da pressão dos gases, tá? Eu vou colocar aqui a parte 2, aí qualquer dúvida vocês podem, né, assim que acabar o vídeo, daí vocês podem perguntar. O atmosférico é composto basicamente dos seguintes gases. Nitrogênio, 78,62%. Oxigênio, 20,84%. Gás carbônico, 0,04%. E outros gases. E o vapor de água, 0,50%. Cada gás possui uma propriedade chamada pressão parcial, representada pela unidade de medida de pressão milímetro por mercúrio. Na atmosfera, a pressão parcial de cada gás é Nitrogênio, 500,67%. Oxigênio, 159%. Gás carbônico, 03%. E vapor de água, 3,7%. Somando esses valores, temos uma pressão total atmosfera de 760. Isto é, ao nível do mar. Obviamente que à medida que se aumenta a altitude, esses valores mudam. Mas vamos considerar o valor de 760 para a explicação. O valor da pressão parcial de cada um desses gases é diferente dentro do alvéolo e na corrente sanguínea. No caso do oxigênio, no interior do alvéolo, a pressão parcial é de 104. Ou seja, é menor do que na atmosfera, que é de 159. Essa diferença de pressão é que força, por difusão, o oxigênio a entrar nos alvéolos. Da mesma forma, o oxigênio entra na corrente sanguínea pelo mesmo diferencial de pressão. Pois, como dito, no interior do alvéolo é 104. E no sangue venoso, que é pobre em oxigênio, é de 40. Então, por difusão, a pressão força o oxigênio a atravessar a membrana epiterial alveolar e entrar no capilar sanguíneo. No caso do gás carbônico, é o contrário. No sangue venoso, o valor da pressão parcial é de 46. No interior dos alvéolos é de 40 e na atmosfera é de 03. Então, pelo mesmo mecanismo de difusão, a pressão força o gás carbônico a sair dos capilares, entrar nos alvéolos e dos alvéolos para a atmosfera. Depois desse processo, o sangue venoso passa de oxigênio 40, gás carbônico 46, para oxigênio 100 e gás carbônico 40, tornando assim o sangue arterial, rico em oxigênio. No caso do nitrogênio, o diferencial de pressão é pequeno, sendo na atmosfera 597, nos alvéolos 569 e na corrente sanguínea 573, havendo pouca difusão desse gás. Em outro vídeo veremos quais os perigos do nitrogênio quando o sistema circulatório sofre mudanças de pressão provocada por mudanças de altitude, seja em voos espaciais ou em merulho em profundidade. Legal, né? Deu para entender bacaninha como que funciona essa questão do porquê que o ar entra, porquê que ele sai, né? Essa diferenciação entre a pressão. E eu acho legal esse vídeo porque ele coloca a questão de todos os gases que estão presentes na atmosfera. Às vezes a gente, em algum momento da nossa vida, a gente achou que a gente só respirava oxigênio, né? A gente teve essa ideia em algum momento da nossa vida que a gente só respirava oxigênio. E não, tem muitos outros gases ali no sistema, na atmosfera. Até aqui tudo bem? Sim, tudo bem. Dúvidas? Dúvidas? Então tá bom. Então agora que a gente já viu essa parte, a gente vai falar do caminho do sangue. Então eu vou colocar a imagem do coração e vocês vão escrever no papel certinho. Aquele mesmo esquema que a gente já fez outras vezes. Então vocês começam pelas veias cavas, superior e inferior. Então esse é o ponto de partida de vocês, tá? Então o ponto de partida é o sangue chega aonde, vindo da onde, pelas veias cavas. E dali vocês dão seguimento no trajeto que o sangue faz até retornar de novo as veias cavas. Entenderam? É aquele velho exercício de de onde o sangue veio e para onde o sangue vai. Lembraram? Então tá. Vou pôr a imagem aqui e vou dar para vocês aí uns minutinhos para vocês fazerem, tá? Deixa eu colocar uma imagem aqui que não vai... Aqui, ó. A mesma daquela lá. Oi? Das duas circulações? Oi? Das duas circulações, da pequena e da grande. É, na verdade você vai colocar tudo em uma coisa só. Tá. Tudo num pacote só, entendeu? Você não precisa separar em pequena e grande, tá? Estão vendo o coração? Tem um quadrado na frente. Ah, eu acho que eu já sei porque que aparece esse quadrado. E agora? Continua. Continua. Agora não. Agora tá só. É que, gente, essas tecnologias elas pegaram assim um pouquinho sobre o professor. De surpresa. Só um pouquinho. Agora tá bom? Sim. Tá. Então eu vou dar aí para vocês aí dez minutos. Até as oito. Para vocês escreverem, tá? Ai, meu Deus. Tchau. 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 Obrigado. Professora, eu já tenho tudo escrito aqui. Não vale colar? Não, a revisão, peraí, calma aí. Iniciando da veia cava superior e inferior. Isso. Peraí. Oi? É pra começar da veia cava superior e da veia cava inferior. Isso mesmo. Ah, mas já tem tudo escrito aqui, não vale. Se eu falar pra você que eu não tô olhando, é mentira. Tá me vendo? Não, não peraí. Deixa eu ver você aqui. Cadê você? Achei você. Já estou aqui. Olha, tá tudo escrito aqui, o meu coração aqui, ó. Chique. Não vou escrever, não. Tá tudo aqui. Se eu falar pra você que eu não tô olhando. O meu também tá aqui. Estou honesta. Que belezinha. Não, mas pode. A gente também já tinha feito desenho. Aí a gente também já tinha feito desenho. Já tinha, né? Não tem problema, porque daí... Ai, travou. O pessoal que não... Acho que é bom refazer pra gravar mais, né? Oi? Acho que é bom refazer pra gravar mais. Eu tenho aqui também, mas vou tentar refazer. É, então, quem já fez pode refazer. Quem não fez ainda, pode fazer. E aí a gente já vai fazer a correção, já. Tchau. 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 Obrigado. 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 Professora, resumindo, a artéria leva o sangue aos tecidos e a veia traz o sangue ao coração. Muito bom. É isso mesmo. Ai, belezinha. Acertei uma. Isso é importante. São nas pequenas vitórias que a gente... Entendeu? Eu quase que decorei isso. Eu quase que decorei isso. Mas tá bom, é assim mesmo que começa. Eu acho que vocês vão ter que deixar o okzinho lá no canal mesmo, porque tem um pessoal que caiu. O pessoal que tava no comecinho, que acabou caindo. Eu acho que vocês vão ter que deixar o okzinho lá no canal mesmo. Eu acho que vocês vão ter que deixar o ok. Você já tem que deixar? Eu acho que vocês vão ter que deixar o okzinho lá no canal mesmo. Tá bom? Quer dizer? Obrigado. Podemos? Sim. Então, vamos lá. Deixa eu só aceitar aqui o pessoal. Vamos por partes, para todo mundo participar um pouquinho, tá? Então, beleza. O sangue que corre através da veia cava superior, ele vem da onde? Vem... O resto do corpo. Da cabeça do corpo. Que sangue... Do corpo e da cabeça. Isso. Isso. Esse sangue aqui é um sangue rico em... Gas carbono. Gas carbono. Isso. E a veia cava inferior? Vem do corpo. Ela traz o sangue rico de CO2, as extremidades inferiores do corpo. Exatamente. E aí, eles vêm aqui para o... Átrio direito. Isso. Direito. Do átrio direito para o... Vem trígula. Vem trígula. Vem trígula. Vem trígula. Passando pela válvula. Átrio ventricular. Muito bom. E depois? Vai trígula. Vai trígula. Vai trígula pulmonar, passando pela válvula do trígula pulmonar. Aí, uma parte vai para as artérias pulmonares esquerda e uma parte vai para as artérias pulmonares direita. Direito. Seguindo daí, o que vai acontecer com esse sangue rico em gás carbônico? Vai para os alvéolos fazer o processo de hematose. Então, eles entram no pulmão, ok? Pumão. Nos pulmões. Pulmão esquerdo e pulmão... Direito. Direito. Ocorrida hematose, o sangue retorna. Isso. Retorna. Rico em O2. Rico em O2. Pelas veias pulmonares direitas e esquerdas. Gente, vocês conseguem enxergar que no caso das veias pulmonares esquerdas, elas passam por trás do coração e desembocam aqui no átrio esquerdo? Sim. Isso ficou claro para todo mundo? Sim. Não estou ouvindo. Sim. Tá bom. Legal. E aí, o sangue aqui no átrio esquerdo vem para o... Ventrículo esquerdo passando pelas válvulas mitral. Isso. Aí, ele sobe para o tronco, para o arco da aorta. Isso. Se dividindo nos ramos ali da aorta. Isso. O braço cefálico, o carótido cefálico. Cabeça, pescoço e membros superiores, né? Isso. Legal. E depois, uma parcela desse sangue desce para a aorta descendente. Vai irrigar o corpo. Isso. Essa aorta descendente aqui, um pouquinho mais para baixo, ela vai ser a aorta toráxica e a aorta abdominal. Certo? Isso. Isso. E aí, a gente tem aquela... Depois, conforme ela vai descendo e ela vai irrigando outras partes, ela vai se ramificando, ela vai recebendo o nome de acordo com as porções que ela vai se ramificando. Uma porção que ficou muito famosa, né? Uns anos atrás, porque uma pessoa importante levou uma facada nesse local, é a artéria mesentérica. Lembram dela? Então, a artéria mesentérica foi perfurada num golpe de arma branca e, por esse motivo, a vítima precisou fazer um procedimento chamado de colostomia. Para quê? Para desviar o trânsito das fezes, daquele local onde foi rompido, para que fosse feito todo o processo ali de, vamos colocar assim, de correção daquilo que a arma branca causou na artéria. Lembram disso? Conseguiram enxergar essa parte? Sim, sim. Beleza. Alguma dúvida com relação até aqui o que a gente falou do coração? Ou está tudo bem? Está tudo bem. Por enquanto, está tudo bem. Quem são as coronárias? Oi, quem me chamou? Eu. Deixa eu fazer uma pergunta. Saindo da horta é o tronco, o braço cefálico, a subclávia e a carótida. Carótida. São só os três, né? São só os três. No tronco braço cefálico tem a carótida e a subclávia também. É. Faz assim, ó. Acha o seu braço direito. Seu braço direito é esse, certo? E aqui é o esquerdo. O arco da horta, ele fica mais ou menos aqui, ó. Nessa altura. Acho que eu já comentei com vocês que em um dos cursos que eu fiz de APH, o médico que estava dando o curso, ele comentou que a vítima havia sido baleada aqui e tinha muito sangue. E todo mundo ficou procurando o orifício na cabeça e, na verdade, não era. Era aqui. Porque a perfuração foi no arco da horta e aí tinha muito sangue. Vocês lembram disso? O desenho. Isso. Então, o que acontece? Aqui eu tenho o arco da horta. Do lado direito vai vir aqui o tronco braço cefálico, que vai originar uma artéria que vem pra cima e a que vem pra cá, certo? Que vai ter as ramificações. E depois do lado esquerdo, que eu já tenho duas artérias relativamente que não se dividem. O tronco braço cefálico, ele ainda se divide em dois. Aí, as duas que ficam do lado, não, já são as duas artérias mesmo. Tudo bem? Então, tá bom. Gente, quem são as coronárias? As coronárias... As coronárias... Quem tá falando? Baixinho? Coronárias... As coronárias... As coronárias... Isso. As coronárias, elas são aquelas, né? Que normalmente... Opa, peraí, cadê? As pessoas associam muito facilmente a questão de entupimento de artéria. Então, todas as vezes que isso é associado, né? É muito facilmente associado. Porque o que acontece? Elas fazem a irrigação do músculo miocárdio, que é o músculo cardíaco, tá bom? Vocês lembram das camadas que revestem o coração? Sim. Sim. Quem são eles? Quem são elas? Pericardio... 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 Isso. Isso. Isso mesmo. Líquido pericardio. Líquido pericardio que fica ali. Beleza. Essa parte jóia que vocês lembraram, tá? Por que vocês têm que lembrar disso? Cadê o pessoal do técnico? Deixa eu ver. Emerson, Joninho, Mônica, Ana... Pessoal do técnico, quando a gente falou tanto de urgência e emergência, quanto de terapia intensiva, a gente comentou possíveis agravos ao coração. Vocês lembram? Lembram? Cadê o pessoal do técnico? Sim, professor, mas também. Então, e aí por isso que vocês precisam saber a respeito dessas camadas, porque lá na frente elas interferem para que vocês entendam qual que é o problema que o seu paciente está tendo, né? Quais são... Vamos supor, o paciente fala assim, ah, o paciente está com uma pericardite. Ah, tudo bem, legal. Então, você tem que saber aonde que é isso, por que que isso está acontecendo, os agravos que isso vai ocasionar no meu paciente. Então, por isso que a gente tem que lembrar dessa parte. Então, as coronárias, elas são artérias que elas derivam do arco da horta, tá? Então, do arco da horta, além daquelas três de cima, também saem ali os ramos principais da coronária e elas fazem a irrigação do músculo cardíaco. Quando uma placa de gordura, por exemplo, né, ela tampa a passagem, ela obstrui a passagem de sangue da coronária, o que que vai acontecer? Aquela região do coração vai ficar sem oxigênio. Ficando sem oxigênio, o que que vai acontecer com aquela área? Vai infartar, certo? Tudo bem até aqui? Lembraram disso? Legal. Vocês chegaram a ver a parte de clínica médica do infarto? Do infarto agudo do miocárdio? Vocês lembram disso? É, quem? Repete, por favor. Eu vou arrumar um barulho de grilo. O pessoal que está no primeiro modo está perdoado, vocês vão ver isso ainda. Mas o pessoal do técnico e do segundo modo... Já faz tempo, a gente não lembra mais. Não, mas é a gente do... Repete a pergunta. Vamos lá. A gente não teve isso não, Félio. Lembra do infarto agudo do miocárdio? A gente vê isso normalmente em clínica médica. Pessoal, eu lembro se mais ou menos eu tive essa aula, não posso mentir com o professor Miguel. Isso. Normalmente a gente vê também urgência e emergência, primeiros socorros. Então, o que acontece? O infarto agudo do miocárdio é quando basicamente aconteceu uma obstrução e o paciente sentiu aquela dor, aquele formigamento e ele é levado até o hospital. Aí, a gente vai quebrar aqui uma coisa que todo mundo acha. Nem todo paciente infartado evolui para óbito. Então, às vezes o paciente fala assim, o paciente infartou. Mas se ele infartou, foi socorrido, fez a correção, fez tudo que tinha que fazer, ele não vai vir a óbito. Ele vai continuar a vida dele, dependendo do tamanho. O coração foi com trauma, professor? Normalmente tem ICC depois, né? Isso, o que acontece? O músculo cardíaco... Que morre um pedacinho do coração, não é isso? Exatamente. O músculo cardíaco, aonde necrosou, aonde infartou, não volta mais. Então, se o músculo cardíaco morreu por falta de oxigênio, ele não vai voltar mais. Aquela área vai ficar... Oi? Então, a chance de outro ataque cardíaco também, de um infarto, no caso, é mais provável, né? Sim. Então, o que acontece? Ai, tem alguma coisa coçando minhas costas. O paciente que ele infartou, ele depois, né, de ter sofrido infarto e já ter passado o risco de morte, alguns hábitos na vida dele, provavelmente ele vai ter que mudar, ou mudar, ou acrescentar. Por exemplo, a questão da atividade física moderada, o acompanhamento, o check-up, porque existe uma alta probabilidade dele desenvolver outras patologias e infartar novamente. Quando o indivíduo, ele vem a óbito, normalmente a gente fala assim, o indivíduo teve um infarto fulminante, né? Não houve tempo de socorrê-lo, as manobras não foram suficientes, não foi possível trazê-lo de volta, tá? Mas nem toda pessoa infartada, né, vem a óbito. Eu acho que eu já contei pra vocês que teve, né, uma situação de um sacerdote que sofreu uma dor no peito muito intensa durante a missa. Ele fez aquele movimento, daí uns ministros perceberam, mas ele continuou celebrando a missa, ele sentiu e continuou. Depois que acabou a missa, que ele falou, bom, eu vou no médico porque eu senti uma dor no peito muito grande. Ele tinha infartado no meio da missa. Ele infartou no meio da missa, aí foi para o hospital, aí fez todo o procedimento que foi necessário, enfim. Hoje ele vive super bem, tá? Então, não vamos assim achar que o cara infartou ou morreu. Não, tem casos que a gente traz o paciente, corrige-se ali o defeito, o problema, e o paciente continua a vida dele. O ideal é que ele... Então, no caso... Pode falar. No caso, o infarto se relaciona com a artéria coronária. Sim, com as coronárias. Com as coronárias que irrigam ali o músculo cardíaco. Mas o termo infarto, vocês podem ouvir em várias outras situações. Como, por exemplo, assim, ferida. Pensa numa ferida. Em alguns livros, vocês vão poder ler o seguinte. Presença de tecido infartado. Você já viu isso? O que isso significa? Que esse tecido infartado na minha ferida é um tecido morto. É um tecido sem oxigenação. Então, pode-se ouvir também esse termo. Então, a gente precisa... É uma terminologia geral, não é específico só para o coração. Não. Lembra que... No caso do coração, seria o infarto do miocárdio. Isso. No caso do coração, o infarto do miocárdio. Agudo do miocárdio. Vamos... Ó, vou dar outro exemplo. Lembra quando a gente comentou a respeito do aneurisma? Sim. Eu acho que o pessoal do primeiro módulo, eu cheguei a falar também quando a gente falou das artérias. O aneurisma, ele não acontece só na cabeça. Eu posso ter aneurisma de aorta abdominal, por exemplo. Então, vamos supor. Lembra que a continuação da aorta descendente, ela vai descendo, né? Então, quando ela chega na porção do abdômen, ela pode desenvolver um aneurisma. Pode formar aquela bolha que a gente associa muito facilmente na cabeça. Mas não. Você pode ter aneurisma de aorta abdominal também. Então, existem isquemia. Por exemplo, fala-se acidente vascular encefálico isquêmico. A isquemia significa obstrução. Eu posso ter isquemia num monte de lugar. Não só necessariamente na cabeça. Pode falar, Letícia. Qual que é a definição de aneurisma? O aneurisma... O aneurisma... Oi, pode falar? Não. O aneurisma é o seguinte. Devido a vários fatores, tá? Mas vamos colocar aqui que seja a pressão. E tem vários tipos de aneurisma, né, professora? Sim. Então, eu tenho aqui a pressão arterial muito elevada. E essa pressão arterial vai provocar uma deformidade na artéria. Qualquer lugar. Pode ser a artéria na cabeça, pode ser no abdômen. Vai provocar essa deformidade. Essa deformidade, na verdade, é uma bolha. É como se fosse uma verrugona, sabe? Tipo, é uma bolha mesmo. E aí, essa bolha fica ali. E o paciente vai ter alguns sintomas. Pode ter dor de cabeça. Pode ter um monte de outras situações. Se... Pode falar. Pede o fluxo sanguíneo de passar naquele lugar. Não, o fluxo sanguíneo continua passando. Ele continua passando. Deixa eu achar uma imagem aqui, gente. Ela pode estourar também, né? Pode. Quer ver, ó? Deixa eu achar rapidinho aqui. Uma imagem pra vocês e aí a gente compartilha a tela e dá pra vocês. Aqui, ó. Já achei. Vamos lá. Estão vendo a minha tela? Sim. Está vendo aqui essa imagem bem no cantinho? Está escrito aneurisma cerebral? Sim, sim. Viu aqui? Então, está vendo essa bolha? Isso aqui é o aneurisma. É uma bolha. E ele pode ter em qualquer outro lugar. Essa imagem aqui está melhor. Está vendo? O fluxo sanguíneo... Qual a causa especificamente? Oi? Qual a causa especificamente de um aneurisma? Uma das causas pode ser a elevação da pressão. Por exemplo. Porque daí o sangue começa a passar com uma pressão muito grande e forma essa deformidade aqui. O sangue continua passando. Só que daí o que acontece? Ele pode continuar assim e a pessoa descobrir. E aí a pessoa vai ficar internada até que seja feito o procedimento de correção. Que também existem vários tipos de procedimento pra corrigir isso aqui. Ou pode a pessoa não descobrir e o aneurisma se romper. Quando ele se rompe, todo o sangue que está aprisionado nessa bolha e que está passando por aqui vai fazer o quê? Ele vai extravasar. Ele vai extravasar. Esse sangue extravasando, se estiver dentro da cabeça, o que vai acontecer? O cérebro não é gelatinoso? É. O crânio da pessoa vai expandir? Não. Não vai expandir. O crânio continua ali. Só que o que acontece? Tem a pressão do sangue. Isso. A pressão do sangue vai fazer com que o cérebro se lima. Ele vai apertar o cérebro. Embora o sangue não provoque deformações no crânio, a pressão exercida pelo sangue no crânio, ela é percebida. Eu vou deixar uma dica pra vocês. O pessoal do técnico viu isso... Você mutou, professora. Você mutou seu áudio. Obrigada. O pessoal do técnico viu isso. Procurem na internet pressão intracraniana. Vocês vão achar um brasileiro muito inteligente que achou uma forma de verificar a pressão intracraniana sem furar o crânio. A gente não vai entrar nesse mérito agora, mas vocês procurem pra vocês verem. É muito interessante. Então, isso pode ser percebido e esse é o aneurismo. Tá? Pode falar. Quando a senhora falou que o sangue extravasa no corpo do cérebro, faz uma pressão em cima do cérebro, a pessoa pode ficar com algum dano cerebral? Pode. Pode sim. Esse cérebro... Ou é caso raro? Oi, não entendi. É raro a pessoa ficar com dano ou é comum? Depende do tempo em que ela for socorrida. Então, por exemplo, quando a pessoa tem qualquer tipo de problema neurológico, seja um acidente vascular encefálico ou aneurisma, o tempo de socorro, o quanto antes essa pessoa for socorrida e a forma como ela for socorrida, vai diminuir a chance dela ter sequela. Então, vou dar um exemplo. A minha avó tá com 94, 93 anos, eu acho. Quando eu tinha 12, 13 anos, mais ou menos, ela teve um AVC. E o AVC dela foi gravíssimo, tá? Foi um AVC hemorrágico. Ela ficou, assim, de um jeito que eu nunca imaginei que eu fosse ver minha avó. Ela não tem absolutamente nada hoje. Nada. É uma pessoa extremamente lúcida. O rosto dela, perfeito. Ela não tem nada. Mas por quê? Porque ela foi socorrida muito rápido. Quando a gente identificou, né? Que eu chamei a minha tia e minha tia foi lá e viu as características e falou assim, olha... E ligou pra amiga dela e falou, ó, vem aqui porque minha mãe tá tendo um derrame. Acho que não foi cinco minutos a amiga dela tava em casa. Colocou no carro e levou no hospital. E aí ela não tem nenhuma sequela. Então, tudo isso depende do tempo. O que que acontece? Oi, só um minutinho, Rafa. Se a pessoa tá com o sangue comprimindo o cérebro, você concorda que ela vai... Que essa compressão também vai comprimir outras artérias menores? Quando eu comprimir essas artérias menores, você concorda que o fluxo de sangue não vai chegar nesses locais onde a artéria tá sendo comprimida? E aí eu vou gerar o quê? Uma isquemia. Gerando uma isquemia, uma interrupção do fluxo de oxigênio, automaticamente a pessoa vai ficar sequelada. Por isso que o tempo de socorro é importante e o atendimento depois. Então, essa pessoa vai precisar de fono, de físio, de nutrição, de uma série de coisas. Tá bom? Certo? Pode falar, Rafael. Não, eu ia dizer que teve uma pessoa perto de mim que teve e depois ela ficou com bastante trauma. Tipo, de movimentação lenta, a fala também bastante precária. E aí teve o trauma no sistema nervoso ou a ligação é só com... Sim. Com o caso do... Sim. O sistema nervoso central, ele coordena todo o resto, tá? Todo o restante. Se a pessoa teve um acidente... Lembra dos 12 pares de nervos cranianos? Lembram deles? Sim. Dos 12... Dos 12... Dos pares... Eu não lembro o nome, mas lembro. E vocês lembram que quando a gente falou deles, a gente comentou que cada um deles tem funções específicas de movimentação do nosso corpo, por exemplo? Fala, sorriso... Lembram disso? Sim. Às vezes, o que acontece, o dano cerebral que a pessoa sofre, ele é tão intenso que ele lesiona áreas do cérebro que, infelizmente, não é possível de se reverter. E aí a pessoa acaba ficando sequelada. Claro que isso pode ser minimizado com as terapias, né? A fono, físio... E aí a gente consegue minimizar. E hoje as tecnologias estão... Mas volta não tem. Oi? Volta não tem. Aconteceu já. Na verdade, assim, uma vez que o tecido morre, ele não volta mais. Mas a gente consegue minimizar os danos, né? Porque, podem ver, uma função do nosso corpo não é coordenada por um cara só. Tem um monte de estruturas que coordenam a mesma coisa. Porque caso se um faltar, tem o outro, né? Vocês lembram que a gente comentou sobre isso? Então a gente consegue minimizar danos. Tem casos que dá certo, tem casos que não dá certo. Não sei se vocês lembram. Oi? Oi? A medicina também me ajuda, né? Também. Lembram que a gente deu o exemplo do churrasco? Que se você... A gente deu o exemplo do churrasco porque foi uma ilustração. Mas, por exemplo, a pessoa tá junto com você e ela cai do nada. Perde o equilíbrio do nada, mas ela volta. Que você pode fazer aqueles testes bem simples de pedir pra pessoa levantar os dois braços ao mesmo tempo. Lembram disso? Ó, tem um episódio... Oi? Espera, dá pra lá não dar valiação. Isso, pra ver se ela precisou, né? Isso! Isso mesmo. Então, o que que acontece? Você pode pedir pra pessoa dar um sorriso. Se você ver que um lado foi e o outro ficou, é um sinal de alerta. Pra ela levantar os dois braços. Se ela conseguir levantar um, não conseguir levantar o outro, é um sinal de alerta. E pede pra ela... Oi? Mas esse negócio de levantar os braços, assim, é mais relacionado com a região do cérebro que foi afetado? Ou com esses pares de nervos? Na verdade, ela tem relação com ambos, tá? Então, quando a gente pensa em problemas que podem afetar o cérebro, a gente... É difícil, num primeiro momento, a gente entender o que tá acontecendo. Então, a gente associa com ambos, com essa área cerebral, entendeu? Num todo. Num... Numa totalidade. E aí, você pede pra ela falar alguma coisa, ver se ela consegue falar uma frase completa, tipo, o dia está bonito, sem fazer... Sabe? Sem... E dá um sorriso. Tem um episódio do House, que chama Posição Fetal, tá? Assistam ele. No comecinho do seriado, desse episódio, chama Posição Fetal, a moça tá tendo um AVC. E ela consegue identificar que ela tá tendo um AVC. E ela consegue pedir pra que o colega, a pessoa que tá com ela, chame, ajuda. Então, é bem legal esse começo, tá? Fica a dica pra... É um episódio muito legal, mas aí fica a dica pra vocês. Professora, no caso da pessoa que tá tendo um AVC, aí ela... O AVC é hemorrágico. Quanto tempo é... Quanto mais rápido por o atendimento, melhor, mais chance a pessoa tem de não ter uma lesão ou até mesmo virar óbito. Sim. No caso do meu pai, isso aconteceu. Ele faleceu por conta disso. Porque demorou? Mas eu não lembro. Não lembro. Eu só... Eu tinha quatro anos quando isso aconteceu. Mas o meu pai faleceu no acidente vascular cerebral hemorrágico. Mas é difícil a gente estimar um tempo, porque você tem que ver a área que foi lesada. Você tem que ver qual foi a artéria. Porque se você olhar a anatomia do cérebro, você vai ver que ele tem as irrigações, certo? Sim. Então, precisa ver qual foi a artéria que rompeu, qual área que foi lesada. Tem uma série de outros fatores. É difícil a gente estimar um tempo, assim, porque a gente... Pode ter sido por... Socorro ter demorado? Pode. Pode ter sido. Ou, às vezes... Eu não sei se vocês já viram, né? Aquelas situações. Eu pensava assim, ah, deu a hemorragia e pronto, morreu. Não tem mais jeito. Isso é o que eu pensava. Só que daí, às vezes, mesmo com todo o socorro imediato, a gente não consegue. Então, tem uma série de fatores. Por exemplo, quando o paciente tem as comorbidades, também acaba agravando, né? O paciente é diabético, é hipertenso, tem as outras comorbidades, acaba contribuindo para que, né, seja, né, que o desfecho... Os fatores se agravarem, né? Isso. Entendi. Professor. Oi. Oi. Eu vou falar besteira aqui, mas eu vou falar. Eu confundo sempre a neurisma com a AVC. A neurisma é antes. Daí, quando estoura, a veia, é o AVC? Não. Vamos lá. Vou achar a imagem aqui, tá? Não, não. Quer ver? Ó, vou achar aqui você. Mas não é besteira, não. Ainda bem que você perguntou. Então, eu também, a minha sogra teve a AVC hemorrágico e o dela fez a cirurgia, mas já tinha tomado tudo. Ela ficou um ano em estado vegetativo. Antes não tivesse, acho que, feito a cirurgia. Ainda bem que você perguntou. Tem que ser assim mesmo. Ó, aqui na imagem, vocês estão enxergando? Sim. Eu tenho um acidente vascular, certo? O acidente vascular, ele não tem a formação daquela bolha, daquela deformação. Então, observem que aqui, ó, é o isquêmico. Por quê? Porque tem uma obstrução, tá? É alguma coisa que tá impedindo o sangue de continuar o caminho dele. Então, esse é o AVC isquêmico. No caso do AVC hemorrágico, a artéria rompeu. Tá vendo aqui, ó? Houve um rompimento, mas eu não tenho... No caso da tomografia aqui, né, professor? Oi? É no caso da tomografia aqui, ó? Isso, dá pra ver aqui, ó. Aqui dá pra ver, ó. Tá? Esse é um exame de imagem, tá? Onde a gente consegue ver, ó. Esse aqui tá mais fácil, ó. Então, nesse caso aqui, eu tenho um AVC isquêmico, aonde eu tenho, né, no exame de imagem, a presença dessa massa escurecida, representando a isquemia, a ausência de fluxo sanguíneo. E aqui eu tenho, ó, essa parte mais branca, né? Essa parte clara aqui da imagem, representando a presença do sangue, tá? Ou seja, sangue... E os dois podem levar a óbito, professor? Sim, podem. Ambos podem. Mas aí, no caso, aqui, ó, não tem a presença da bolha, diferente do que a gente viu aqui, ó, no... Cadê? No aneurisma. Tá vendo, ó? Então, aqui eu tenho o aneurisma, com a deformação da artéria, aonde aqui o aneurisma não se rompeu, e aqui o aneurisma acabou por romper, e aí o sangue extravasou, entendeu? Então, meio que são casos diferentes, né, professor? São casos diferentes. Isso, são patologias diferentes. Fabiana, assim, pode ter um aneurisma, ter esse aneurisma evoluir pra uma hemorragia, e daí essa hemorragia evoluir pra um AVC hemorrágico, assim, pode acontecer essas três etapas, assim, ou não? Na verdade, o aneurisma que se rompeu e evoluiu pra uma hemorragia, ele não vai passar pra ser um... Ele não vai passar a ser um aneurisma, um acidente vascular, porque a origem dele não foi um acidente vascular, foi a formação do aneurisma. O que vai acontecer é que eu vou ter uma hemorragia craniana, entendeu? Isso, eu vou ter uma hemorragia intracraniana derivada de um aneurisma. Ou hemorragia craniana derivada de um acidente vascular hemorrágico, né? Ah, vem primeiro o acidente vascular, depois vai surgir a hemorragia, é isso? E, na verdade, assim, o acidente vascular, ele tanto pode ser isquêmico... Isquêmico quanto hemorrágico. Onde eu não tenho a hemorragia, como ele pode ser hemorrágico. Ah, o isquêmico é só a falta de sangue, não é, professor? É a obstrução, né? Então, eu fiz uma obstrução, só um minutinho. Eu fiz a obstrução, eu tenho isquemia. Rompeu o vaso, eu tenho o hemorrágico. Só que a origem desse problema é que são diferentes. Então, por exemplo, o aneurisma, eu tenho aquela deformação na artéria. Aquela bolha. Aquela bolha, que eu não tenho no AVC. No AVC. Professora, e no isquêmico, só falando sobre os termos, a anoxia, a parada do ar é a falta, né? A ausência. A falta de, enfim, de oxigênio naquela parte. Isso. Mais ou menos isso. Isso mesmo. Entendi. Oi, Letícia. É, é, falar que o AVC hemorrágico é o isquêmico avançado é errado? Não entendi. Falar que o AVC hemorrágico é o avançado é errado? É, não ouvi, cortou. Falar que o AVC isquêmico é o AVC hemorrágico... Desculpa, é o contrário. Falar que o AVC hemorrágico é o AVC isquêmico avançado, progredido, é errado? Não é muito usado. Porque o paciente vai ter aquela obstrução sanguínea ali e vai lesar aquela área do tecido, né? Daquele local. E ele pode ter as sequelas ali sem que, de fato, haja o rompimento daquele vaso. Então, nem todo acidente vascular isquêmico vai evoluir pra uma hemorragia. Às vezes a pessoa tem os problemas naquele local por conta daquela isquemia e ele não evolui pra uma hemorragia. Entendeu? Por isso que não... Pode ter o caso de uma levar pra outra, professora. Porque, por exemplo, vai existir ali a obstrução, onde vai fazer com que a pressão sanguínea, um pouco antes dela, seja muito grande pra romper os vasos? Pode, pode. Pode sim. Pode acontecer. Dessa obstrução acabar gerando, né, esse... Então, do isquêmico pode evoluir pra um hemorragico? Pode. Outra coisa que pode acontecer é eu ter uma obstrução numa artéria, certo? Tenho uma obstrução. E aí o sangue quer passar, mas eu tenho uma obstrução. E aí parte desse sangue passa e a outra parte forma o aneurisma, forma a bolha. Forma a deformação. Então, por conta de uma obstrução, eu acabei gerando ali um aneurisma. E isso pode acontecer também. O meu conselho pra vocês é o seguinte. Quando vocês chegarem no estágio, chegarem no hospital, tenham o interesse e o cuidado de ler o prontuário do paciente. Às vezes o estagiário, ele fica assim, né, às vezes ele fica olhando, né, as atividades e tudo mais. E em alguns momentos, né, se não tiver alguma atividade pra ele fazer, ele acha que não tem o que ele fazer. Gente, olha o prontuário. Abra o prontuário do seu paciente e veja a evolução que a enfermagem fez. A evolução do médico, pode ler também. Se você vê alguma palavra que você não conhece, anota no seu caderninho e vai pesquisar o que que é. Porque isso tudo que a gente acabou de falar é uma coisa que se chama fisiopatologia. Então, por exemplo, digita aí no Google. Fisiopatologia da raiva, né? A raiva que é transmitida pelo cachorro, por exemplo. Quando você lê essa fisiopatologia, você vai entender o que que a raiva faz no corpo. Porque é muito fácil. Ah, tudo bem. Eu sei que a pessoa com raiva, ela fica, né, com cialorréia, fica com salivação em excesso. Mas por que ela fica com salivação em excesso? Então, quando você estuda a fisiopatologia de determinada doença, você vai entender o que essa doença faz no seu corpo, tá? Então, é uma dica valiosa aí pra gente começar, né, a avançar um pouco aí nos estudos. Certo? Tudo bem até aqui? Correto. Mais alguma coisa com relação ao coração? Dúvidas? Acho que não. Não? Professora, só não fazer uma dúvida. Pode falar. Que nem a senhora tava falando das artérias coronárias. Sim. A gente sabe que além das artérias coronárias, existem aqueles microvasos que são menorzinhos. Sim. Mesmo que haja uma obstrução, uma morte ali, o corpo não pode tentar compensar de alguma forma, tentando aumentar a pressão e utilizando aqueles microvasos de uma forma mais eficiente pra continuar irrigando o coração? Ele tenta. Ele tenta. Quando dá ruim, você pode ter certeza que o seu corpo tentou de tudo. O corpo, ele se adapta muito bem. Então, por exemplo, não sei se algum de vocês já teve curiosidade de trabalhar com pessoas que têm ali necessidades especiais. Então, por exemplo, libras, né? Quando você começa a ter contato, você vê, você começa a entender coisas. Por exemplo, as pessoas que têm problema de visão, elas desenvolvem os outros sentidos. A audição, o tato, o olfato, o paladar, porque o corpo compensa as coisas. Então, isso é muito interessante. Quando ocorre do coração ter um infarto, o corpo já esgotou as possibilidades. Então, é sempre assim. Ele tenta de outras formas. Ele pode usar esses... Ele desvia o trânsito, ele faz tudo que é possível. Mas, infelizmente, chega uma hora que o corpo também não... É igual o sistema imunológico. Seu sistema imunológico, ele tenta muito, né? Senão, a maioria de nós já estaria na caixa prega há muito tempo. Mas, o seu sistema, ele vai lutando, ele vai lutando. Quando não dá, é porque realmente esgotou. Quem que o pessoal que lembra do choque? Choque hemorrágico. Quem lembra? Eu. Quem mais? Eu, mais ou menos. Mais ou menos. Também. Não lembra. O Rafael da tarde agora está perdoado porque ele não chegou a desaparcar ainda. Lembra, gente, que a gente conversou que o choque hemorrágico, ele tem as fases? Sim. E que tem fases que o corpo consegue compensar? Sim. Exatamente. Lembra que eu falei pra vocês que tem uma hora... Ele vai cortando o lado, vai cortando até chegar no coração. O que que acontece? Chega uma hora que o corpo não compensa. Ou alguma coisa repõe, ou ele já era. Por isso que as pessoas morrem de hemorragia. Morrem muito rápido de hemorragia. Porque naquelas fases do choque, tem a fase que o corpo se vira. Tem uma fase que o corpo, infelizmente, sai fora da alçada dele. Ou ocorre uma intervenção externa, como, por exemplo, a reposição volêmica. Aquele monte de coisa que a gente já viu. Ou, infelizmente, o indivíduo vai evoluir pra óbito. Ou seja, o corpo se vira até onde dá. Mas chega um momento que não dá mais. Certo? Tem mais uma dúvida. Pode falar. Na questão do aneurismo. Eu tava vendo uns documentários, umas coisas que, tipo assim, Teve um cara que sofreu um acidente, e aí ele meio que rompeu a artéria, só que não saiu nada pra fora, nem nada. E o cara morreu a caminho do hospital. Quando rolar o aneurismo na artéria, é possível a pessoa morrer por perder esse sangue? Sim. Não pela pressão ou por... Na verdade, é o seguinte. Se esse indivíduo teve um aneurismo, foi aneurismo cerebral ou foi em outro lugar? Você lembra? Não, na questão ele não teve aneurismo. Foi mesmo o rompimento da artéria que sofreu um acidente. Ah, tá. Não. Mas aí a minha dúvida tava em relação a isso. Sabe aquele cantor bonzinho pra caramba que morreu com a namorada? Eu sei. Isso. O que que acontece? Ele, quando ele sofreu o acidente, né? Eu vi depoimentos que ele saiu do carro andando. Vocês chegaram a ver essas entrevistas? Sim. Você já contou isso também. É. Ele saiu, andou um pouco, parece que conversou e depois ele desmaiou. Ele já estava com uma hemorragia interna, né? Pelo que eu li. E aí o que acontece? O meu problema é o sangue fora do vaso sanguíneo. O sangue tem que estar dentro do vaso. Ele tem que estar dentro da veia, ele tem que estar dentro da artéria, ele tem que estar dentro de algum lugar. Se ele estiver fora, seja uma hemorragia interna ou externa, a pessoa vai morrer, tá? E quanto mais grossa for essa artéria, mais rápido ela vai perder esse sangue. Então, uma pessoa pode morrer de hemorragia de 3 a 5 minutos, tá? Caraca. Isso. De 3 a 5 minutos. O pessoal do técnico, né? O pessoal do técnico. O pessoal do técnico viu bastante como identificar o indivíduo com hemorragia, né? Seja hemorragia interna, né? Vocês lembram? O indivíduo começa a falar salsichado, começa a apresentar alguns sinais que eu vou supor que esse indivíduo está sofrendo uma hemorragia interna. Ou... E aí tem como fazer alguma coisa em relação? Tem. Para ajudar? Tem. A gente faz sim, tá? A gente faz reposição. Deixa eu ver. Alguém do técnico pode me falar o que a gente faz? Acima de 500ml já é considerada hemorragia, né? Oi? Acima de 500ml de perda de sangue, acima de 500ml já é considerada hemorragia, né? Sim. Só que aí o corpo compensa, né? Por isso, gente, que quando a gente faz aquela questão da doação de sangue, a gente tem que ver o nosso peso. Porque a quantidade de sangue que a gente tem é de acordo com o nosso peso. Se você não tem peso suficiente, você não vai ter a quantidade mínima de sangue para ser doada. Ou seja, se você doar sangue, você vai ter choque. Porque você não tem peso e o seu peso não faz com que você tenha a quantidade de sangue necessária. Oi? Sabe o peso para doar? Acho que é 50, 56? Eu acho que é 50 mesmo. É 50, né? É. Fala, Letícia. Ô, professora, o choque que a senhora está falando é aquele choque hipovolêmico? Isso. Isso. Só que assim, o choque hipovolêmico, ele não é somente quando o indivíduo perde sangue. É quando ele perde líquido. O indivíduo pode... Volume. Volume. Isso. O indivíduo pode entrar em choque por diarreia excessiva e vômito, por exemplo. Porque ele está perdendo líquido. Então... E aí, uma das fases finais do choque é quando ocorre a morte das células, certo? Da mitocôndria. Isso, da mitocôndria. Da mitocôndria. Alguém lembra da tríade da morte? Eu. Ai! Nós vamos chorar agora. Meu Deus. Fala aí, então, Letícia. O quê? Fala aí, explica aí pra nós. Não, mas vindo de um aluno é melhor, porque a gente tem o mesmo entendimento. Tríade da morte, né? Tipo uma escala? Oi? Ah, esse daí, tríade da morte, né? Tipo uma escala, né? Qual? É, a tríade da morte são três pontos, né? Que se eu não interromper um dos três pontos, o meu paciente provavelmente vai evoluir a óbito. Tá? Então, é isso aí. Gente, podemos passar pra parte pulmonar? Sim. Podemos? Bom, então eu vou fazer o mesmo esquema, tá? Mas é bem... A parte pulmonar tá bem tranquila com relação às imagens, tá bom? Então, vocês coloquem... É, professora, o salto tá muito boa. Parabéns. Ah, obrigada. Eu posso gravar você falando pra mostrar pra minha mãe? Pode. Gente, ó, bem simples, tá? Bem rapidinho pra gente colocar os nomes, tá? Na figura. Vamos lá. Peraí. Apareceu aí pra vocês? Apareceu de cabeça. Ah, é essa. Bem rapidinho. E aí E aí E aí E aí Pronto? Sim. Vamos lá. Letra A, o que que é? Laringe. Letra B? Praqueia. Letra C? Broncos. E a letra D? Bronquilos. Bronquilos, né? Então, essa parte é bem tranquilinha, é mais pra gente tá relembrando o trajeto ali, a ordem, o segmento, que é a parte das vias aéreas aqui, a parte interna. Ó, começando aqui pelas fossas nasais. Quem pode me dizer tudo que tem daqui, a partir das fossas nasais, até os alvéolos? Levanta a mão. Quem se habilita? Só levantar a mão assim e falar, professora, é eu. Ah, o Luiz faz aí, hein? Gente, eu ia perguntar do satanás, mas eu não posso chamar mais ela de satanás, então... É politicamente incorreto. Mas não tá aqui também, né? Eu tinha esquecido, eu tinha esquecido, né? Tinha esquecido, né? Não, é porque... É, depois de um tempo você parou de dar aula pra gente, aí ela não foi chamada mais assim. Aposto que sentiu falta. Não sei. Tem aí a certeza. Quer um apelido mais carinhoso que esse? Pô, é o gato da dona Clotilde, gente. Não sei por quê. Tem até um seriado com o nome do cara agora, um cara horroroso, por sinal, que faz o seriado, e eu não posso ter apelidinho carinhoso, né? Entendi. Bom, ninguém se habilita? Então vamos junto, tá, gente? A gente tem aqui, ó, as fossas nasais, certo? E aí, muito interessante vocês lembrarem o seguinte. Sabe as narinas? Aqui as nossas narinas? A narina, ela não serve só pra juntar meleca, tá? Se você respirar pela boca, assim, e não usar o nariz, você vai estar inalando uma série de partículas que seriam barradas aqui dentro da sua narina. Porque na sua narina, você tem uma substância que faz com que essas partículas, essas impurezas que tem no... Dentro do nariz, com que elas... O que que acontece? Ela gruda, ela faz com que as impurezas grudem ali, tá? E não permite que elas entrem, né? Pra sua via aérea. Se alguém aqui... Ela filtra. Oi? É filtra, ela filtra. Isso. Por exemplo, se alguém aqui já foi pra roça, né? Já andou em estrada de terra, ou já limpou porão, já limpou sótão, já limpou casa que tava há muito tempo fechada, quando você foi tomar banho, você deve ter tirado pelo menos um rinoceronte de dentro do seu nariz de sujeira, né? Não é vergonha, tá, gente? Na hora do banho, você pegar e ir lá e limpar o seu nariz, tá? Pelo amor de Deus. Na hora do banho, longe das pessoas. Não vai fazer isso perto do miguinho, tá? Nada de fazer assim, fazer bolinho, jogar pra cima, pelo amor de Deus. Ah! Ah! Mas, enfim. Tudo aquilo que você tirou de sujeira do seu nariz, por exemplo, quando uma pessoa tem a experiência, né? Espero que ninguém aqui tenha tido e que nem vá ter. Mas de incêndio, né? De estar em contato com o fogo, aquela fuligem, ela vem toda pro seu nariz, tá? Se você participou de alguma coisa assim, você provavelmente deve ter tirado umas coisas pretas do seu nariz. Aquilo é fuligem que grudou nessa substância que a gente tem. Se você respirasse pela boca, tudo ia pra dentro do seu pulmão. Aquelas substâncias todas lá. Então, por isso que é muito importante essa parte aqui. Depois eu vou mostrar uma imagem pra vocês verem como que é o nosso crânio cortado dessa forma aqui, ó. Como se eu cortasse, passasse uma lâmina aqui e separasse o meu rosto da parte de trás da minha cabeça. Porque o ar, quando você respira pelo nariz, ocorre também o quê? O processo de umidificação desse oxigênio. O oxigênio precisa ficar úmido e ele precisa ficar aquecido. Então, tudo isso acontece nessa parte, ó. Toda vez que você respira, você aquece o ar, filtra ele e umidece. Vou dar um exemplo. Alguém aqui já foi pra Campos do Jordão no inverno? Todo mundo aqui já foi pra Campos no inverno? Quando você... Quando você... Alexandre, hein? Ah, é o Alexandre. É, o Alexandre. Eu já fui. Eu já fui e fiquei, né, Alexandre? É, eu já fui e fiquei. Quando você respira, é aquele ar seco, porque no inverno, tecnicamente, não é pra chover, tá? É que o mundo tá acabando, então tá chovendo no inverno e tá fazendo frio no verão, tá bom? Então, deixando bem claro isso. Mas quando o mundo tinha as estações certinhas, não chovia no inverno, né? Enfim, e não fazia frio no verão. Mas vamos lá. Quando você respira aquele ar seco, não dói o seu nariz? Não queima o seu nariz? Por quê? Porque a umidade relativa do ar está muito baixa, tá? Por quê? Porque o ar tá seco. Então, quando você escuta no jornal assim, a umidade relativa do ar está em tanto. Você pode ver que se a umidade estiver baixa, aquelas pessoas que têm sinusite, rinite, vão sofrer com o ar seco. Até aqui tudo bem? Beleza. Vocês, técnicos e auxiliares que vão pro estágio, a professora vai virar e falar assim, meu querido aluno, você pode, por gentileza, instalar o oxigênio no seu paciente a três volumes por minuto com catéter tipo óculos? O que que você vai fazer? Você vai pegar o catéter tipo óculos, vai pegar um frasco umidificador, porque se vocês não fizerem isso e eu ver, olha. Puxando de orelha. Ó. Eu vou chegar bem do lado. Por quê? Porque se você não umidifica o ar com a água para oxigênio de preferência, o que que vai acontecer? Você vai estar fazendo o seu paciente que já tá com problema respiratório respirar em Campo do Jordão no inverno. com o ar seco. Então, a gente umidifica esse ar para que o nosso paciente consiga respirar melhor. Até aqui tudo bem? Ficou claro isso? Vocês não podem esquecer da água? Por favor. Qual é a única situação em que eu não preciso, dependendo ali da situação, me atentar para a questão da água? Urgência emergente. Urgência emergência. Você concorda que se eu precisar ambuzar o meu paciente, se eu precisar fornecer oxigênio para ele com o BVM, ele não vai estar preocupado com o conforto? Se eu tiver tempo e a água já estiver instalada, ok. Mas eu não vou deixar de prestar o socorro para pôr a água. Porque o meu paciente provavelmente já está inconsciente, já está... e o quadro dele está gravando. Então, nesse caso específico, não. Mas nos outros, todos, eu preciso colocar água. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando. Passando aqui por trás, qual que é o órgão que eu tenho mais ou menos nessa região aqui que participa tanto do sistema respiratório quanto do sistema gastrointestinal? A faringe. A faringe. Tá? A faringe, ela tem três comunicações. A faringe, ela se comunica com o nariz pela nasofaringe. Ela se comunica com a boca pela orofaringe e se comunica com a laringe pela... Laringofaringe, né? Então, a laringe, ela é um órgão meio diferentão. Ele é um órgão meio diferente. Por isso que normalmente quando a pessoa tem faringite, ela fica com dor de ouvido, roca, né? Não consegue comer direito porque é um órgão que tem muita comunicação com outros órgãos. Tudo bem? Beleza. O ar também passa pela faringe, não passa? Né? Tanto pelo nariz quanto pela boca. Depois da faringe vem quem? A laringe. A laringe? A laringe participa do sistema gastrointestinal? Não. Não. Não participa. Mamãe, a gente está tentando escutar. Tem algum microfone aí que está dando problema, está fazendo barulho. A laringe... A laringe, ela não participa do sistema gastrointestinal. Ela só participa do sistema respiratório. respiratório, tá bom? Porque depois, gente, daqui para baixo vai ter a divisão que vai dar origem ali no esôfago, que vai para o estômago e a laringe que vai para... Traqueia. Para a traqueia. Tá? Se a laringe participasse do sistema respiratório, do sistema gastrointestinal, ia virar um boné velho, vocês não concordam? Então, existe essa separação. Alguém que pode me descrever a laringe? Descrever como? Descrever. Você está falando que tem a epiglote, o oceóide, essas coisas? É. Tipo isso. Continua que você está indo bem. Ela é bonita. As cordas vocais também, alguma coisa assim também. O que mais? Eu vou passar o vídeo da laringe para vocês verem, tá? A laringe, ela é, assim, espetacular. Falei, galera. Bonita. É, ela é, assim, um arraso. Deixa eu dar um pause aqui. E aí, eu já vou compartilhar com vocês a tela do vídeo da laringe para vocês relembrarem, tá? Estão vendo a laringe? Sim. Então, beleza. A laringe está situada na parte média do pescoço, como indica o relevo denominado pombo de Adão, formado por uma cartilagem. A laringe é formada por uma série de cartilagens, articulações e músculos. A cartilagem cricoide está unida à traqueia. As cartilagens aritinoides estão unidas ao cricoide. A cartilagem tireoide está unida ao cricoide. E a epiglote está unida à tireoide, por trás do osso eoide. As articulações entre as cartilagens as cartilagens aritinoides e cricoide permitem que as pregas vocais ou cordas vocais vulgarmente chamadas se aproximem ou se afastem, deixando passar o ar entre elas e impedindo a sua passagem. De modo semelhante, as articulações entre a tireoide e a cricoide permitem que as pregas vocais se alonguem e se encurtem, aumentando ou diminuindo a sua tensão. Os nove músculos da laringe são aqueles que, ao se moverem, as cartilagens das articulações executam as ações de aproximação e separação da prega vocal. De todos eles, apenas um único músculo é responsável pela separação das pregas vocais, sendo, portanto, a passagem do ar o único que pode ser considerado respiratório por permitir a passagem do ar para os pulmões. Os oito músculos restantes se encarregam de aproximar as pregas vocais de diferentes formas. Esses músculos podem ser considerados como fonadores, pois regulam a tensão e a distância das cordas vocais de forma de que, além de proteger a entrada de ar nos pulmões, ao aproximar as pregas vocais, permitem que estas vibrem durante a passagem do ar, criando a variada gama de tons que apresentam a voz humana. A estrada de ar, a luz humana, a luz humana e 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 a luz humana. Legal, né? Aham. Deu pra pegar o esqueminha da laringe? Laringe é fera, gente. Nem quanta coisa tem nela, né? Então, dúvidas? Aquela pazinha que tava lendo o vídeo de areia pegote? Sim. Gente, vocês lembram do vídeo da deglutição? Querem que eu passe de novo ou não precisa? Daquela movimentação toda que acontece aqui na boca? Por mim tá suave. Posso avançar então? Alguém quer que passe de novo? Tá tranquilo. É? Então vamos lá. Pode avançar. Vamos prosseguir aqui com o sistema respiratório. Todo mundo lembra das pleuras? Sim. Pleura visceral, pleura parietal, todo mundo lembra, né? Sim. Então eu vou mostrar a imagem que eu tinha falado do rosto, tá? Cortado ali, como se eu separasse o rosto do crânio. Então aqui a gente tem as pleuras, né? Quadrada. Ai, tá o quadrado, né? Ai, esse quadrado enche o saco, cara. Pronto. Agora sumiu o quadrado? Não. Comentou. Agora sumiu. Sumiu, né? Todo mundo lembra das pleuras, né? A pleura parietal e a pleura visceral, o fluido pleural, tudo isso. Todo mundo lembra. Certo? Gente, não esqueçam disso aqui, tá? Porque dá muito problema nessa parte aqui, tá? O paciente pode ter um monte de problema aqui nessa região. Essa aqui que é a imagem que eu queria mostrar pra vocês, ó. Então essa aqui, esse foi um corte como se eu tivesse separado o rosto da parte de trás do crânio. Então, olhem aqui, ó. Todas essas... Essas... Essa... Como é que eu vou dizer? Fazer uma entrada. É, todas... Todo esse espaço aqui que tem nessa região pra fazer com que o ar circule por aqui, tá? Então, todo esse espaço que tem depois que o ar entra, ele tem todas essas finalidades, tá bom? Na aula de quarta-feira eu falei a respeito dos ossos pneumáticos, né? Então observem aqui, ó. Isso aqui é um osso pneumático, é um buraco. O pessoal que tem sinusite, ó, quase morre de dor nessa parte aqui, tá? A faringe, ó, que eu falei pra vocês, então ela tem uma comunicação aqui, ó, com a parte nasal, né, ó. É a nasofaringe, a bucofaringe ou orofaringe e a comunicação que ela tem com a laringe, ó, tá? Então essa parte aqui é a faringe. E aí quando você come, o que que acontece? A hipiglote abaixa, fechando a comunicação com a laringe, pra que você não, né, pra que não volte ali, é... Pra que alimento, né, não entre por aqui, você não bronco aspirne nada. Se você falar enquanto você come, vai dar um problema aqui e você vai espirrar feijão. Então não façam isso, tá? Por favor, mastiguem primeiro e depois vocês falam. Aqui, tá, tem a descrição, né, de todas as estruturas que a gente falou, ó, então eu tenho a cavidade nasal, aqui a questão dos lábios, a cavidade oral, a úvula, vocês lembram da úvula? Gente, vocês estão aí? Sim, ela é um penduluzinho que... É a campainha. É. A faringe, a epiglote, o esôfago, a traqueia, né, a laringe aqui que vai dar origem à traqueia mais pra baixo, a língua, que é um órgão super... A gente acha que é só aquela parte que a gente vê, não é, né? Tá toda aqui embaixo. A mandíbula, tá? E aqui os lábios, tá bom? Então só pra gente relembrar. Essa imagem aqui a gente já viu e a gente já vai pular pra essa aqui. A úvula é responsável pela ânsia de vómito, não é? Na verdade, ela tem várias funções, né, ela tem ali várias atribuições. A principal delas é puxar o palato mole de volta pra baixo, porque o palato duro é o céu da boca. O palato mole é aquele que mexe toda vez que a gente come, lembram dele? Se a úvula não tivesse ali, né, pra fazer aquele peso, o palato mole teria dificuldade de voltar ao lugar de origem, tá bom? Tem um pessoal que mandou no ATS pra mim, pra eu passar o vídeo da deglutição. Ele é bem curtinho, tá? É aqui, ó, o vídeo da epiglote, tá? Professora, só um minutinho. As amígdalas não aparecem ali? Ela não é importante? Ela é, mas as amígdalas a gente trabalha mais ela quando a gente fala de outro sistema, né? Mas ela tá ali sim, as amígdalas, todas as glândulas que fazem parte do sistema imunológico. Tem uma imagem, eu coloco pra vocês aqui, pra vocês relembrarem dela, tá? Deixa eu pôr o vídeo da deglutição que o pessoal pediu. Ah, vou eu de novo. Estão vendo, homem? Sim. Tchau. Muito legal essa música, né, gente? Dá todo um clima de, né? Lembraram? Palato mole mexendo, epiglote. Sim. Tudo bem? Então tá. Dúvidas com relação ao sistema respiratório? Nenhuma. Não? Posso avançar pro gastro? Sim. Pode. Quem já tiver a imagem, esconda a imagem, pra não olhar, pra pôr os nomes de novo, tá? Não vale olhar. Não olha pra mim com essa carinha. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Então, peraí, deixa eu colocar aqui. Sem quadradinho dessa vez. Apareceu aí? Sim. Então tá. Bom, esse é super fácil, né? Então, 10 minutos pra vocês preencherem. Acho que até antes a galera termina. Tchau. Tchau. Não, 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 desculpa, desculpa, desculpa. Não, não, desculpa. Não, não, desculpa. Não, não, desculpa. Não, não, desculpa. 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 Podemos? Não, desculpa. Número 1 é... Boca. Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. A gente tem a liberação. A gente tem a liberação das enzimas, né? Sim. Beleza. Beleza. O que é o 3? Faringe. Afaringe. 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 Alguém lembra? Acabou de falar da faringe. Ela tem a função de passagem do ar. Ela tem a ligação com o nariz. Nasso faringe. Oro faringe. Esqueci. Ó, ela tem, a faringe, ela tem células ali que ajudam, por exemplo, a expelir alimentos quando eles estão no lugar errado. Vocês lembram disso? Sim. Por isso que você espirra quando a farofa entra no lugar errado. Lembraram? Sim. Sim. Gente, eu falo da farofa porque eu já tive experiências com farofa, tá? Então, é algo que eu posso dizer para vocês que não é legal. Quatro. Esôfago. Esôfago, né? O esôfago, ele é um órgão, né? Ele é um órgão muscular, ele é vascularizado. Cadê o pessoal do técnico? Tá aí ainda? Estou embora, professora. Estamos. Beleza. Gente. Aqui. Estou aqui. Legal. Vocês acham que pode dar muito ruim alguma coisa no esôfago? Sim, professora. Pode. E aí, o que a gente coloca no esôfago? Sonda, professora. Sonda. 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 Aquele negócio que eu falei para vocês que é para estancar a hemorragia do esôfago. É... Ai, professora. Então, aquela uma que tem um balãozinho que passa no lugarzinho, ele abre um novo teste, mas eu esqueci o nome dele. É o... É o... É... É... É o sondinho Blackmore que tem a... Sondinho é Blackmore, né? Ou o famoso balão esofágico. Muito bom. Legal. O 5. É o fígado. Função do fígado. Metabolizar. Várias coisas. Várias coisas. Metabolização, né? Uma delas é... O que mais? O que mais que o fígado faz? Ele ajuda a filtrar o sangue, essas coisas tudo? Ele tem... Para a gente passar mal, professora. Para a gente passar mal. É... Produção do... Ele filtrar a gordura. Ah, ele transforma o produto metabólico da proteína em ureia. Isso. Isso mesmo. O fígado é um cara muito importante. Vocês sabiam que antigamente, lá na antiguidade, lá o pessoal que recebeu, né? No material em PDF, as sugestões de leitura, eu coloquei dois livros. Em um desses livros, né? Ela aborda um dos temas e eu acho interessante que ela coloca que na antiguidade as pessoas achavam que o fígado era o principal órgão do corpo, né? Então, hoje, a gente tem muita romantização em cima de quem? Do coração, não é? Então, as canções são todas em cima do coração. Ninguém faz uma música falando do fígado. Tipo, meu fígado metaboliza por você. Não. É tudo o coração. É verdade, né? Tipo, a gente não fala coração partido. Ninguém fala... O meu fígado partido. Ninguém fala isso. É tudo o coração. É tudo o coração. Mas, na antiguidade, quando eles começaram o processo... A gente tá carregando. É. Quando eles começaram o processo ali de estudar anatomia, eles acreditavam que era o fígado. Porque ele era maior. Porque ele é mais bonito. Ele é mais... Ele tem uma cor mais viva. Quando você olha o coração, assim, sem ser do desenhinho, ele, né? Tem uma cara, assim, diferentona, né? Lógico que dá uma emoção. Então, você vê o coração batendo. Mas, quando você vê o fígado, ele é grandão. Ele se destaca no meio. E as pessoas achavam que era o fígado o principal órgão do corpo. Depois que foi mudando e aí o coração assumiu, de fato, o papel dele, né? Mas ia ficar estranho, né, gente? Se no lugar do coração a gente colocasse o fígado nas músicas. Só... Acho só. Imagina desenhar um fígado na cartinha de amor. Estranho, né? Venha ser mais fácil desenhar. É... Seis. Qual é o seis? Vesícula biliar. Vesícula biliar. Vesícula biliar. Qual a função? Amazenar o que o fígado produz. Que é a...? Secretar a bile. É. A bile, né? Exatamente. A gente pode retirar a vesícula? Pode. E a pessoa que vive sem vesícula, ela vive normal? Vive. Não. Mas tem que mudar umas coisinhas só. Tem algumas restriçõezinhas, né? Então, beleza. O sete. Estômago. 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 Função do estômago. 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 Ah, esqueci o nome agora. Ele produz ácido clorítero, planta digestão, papaina, eu acho que... Ele faz a parte do peristaltismo, que é empurrar o alimento para baixo, ele digere o alimento, ele absorve alguma coisa? As dúvidas. O café em pó, só absorve tudo, só não. Ele faz a absorção de qual vitamina? O B12. Então, por exemplo, um indivíduo que passou por uma cirurgia de redução de estômago, por exemplo, ele provavelmente vai ter que tomar B12 pelo resto da vida. Certo? Então, é uma coisa que a gente precisa se atentar a isso, tá bom? Eu vi também que ele absorve o café e o álcool diretamente, não vai ter o estômago para fazer o efeito. Ele é muito rápido nessa parte, né? O oito. Pâncreas. O oito é o pâncreas. Função do pâncreas? Produzir a zíma. Produzir insulina. O que mais? E hormônios também, eu acho. O pâncreas... Eu acho que ele produz hormônios. Oi? Eu acho que ele produz hormônios para a produção de suco gástrico no estômago, eu acho que... Ele também libera, né? É. Ele armazena alguma coisa? Sim. Acho que sim. Ele também faz parte da metabolização? Faz. Deixa eu ver quantas pessoas tem na sala. Dezoito. Nossa, pessoal, caiu mesmo, hein? Daqui a pouco eu descompartilho a tela, daí a gente vai ver o pessoal. O nove. Cadê o nove? Colum transverso. Transverso. Colum transverso ou colum transversal, tá? O dez. Colum descendente. 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 Isso. Esse colum descendente está de que lado do corpo? Esquerdo. Esquerdo, tá? Então, o fígado fica do lado direito, o pâncreas do lado esquerdo. Essa curvatura aqui, que é o corpo do estômago, fica do lado esquerdo, tá? Por isso que quando a gente deita em cima do braço esquerdo, né, muita coisa na nossa vida melhora. Inclusive, essa questão do conteúdo do estômago ficar aqui, ó, represado. Vocês conseguem visualizar essa imagem deitada do lado esquerdo? Então, esse corpo do estômago, ele fica, ele forma como se fosse uma piscininha e o conteúdo fica represado aqui. Se você deitar do outro lado, vocês concordam que o conteúdo do estômago, ele vai pressionar aqui essa parte do esôfago? Sim. E aí é onde a pessoa começa a sentir queimação, né, ela começa a ter problema de refluxo por conta disso. Então, dormir do lado esquerdo é uma ótima opção, tá? O onze. Colum sigmoide. Colum sigmoide. Isso, esse pedacinho aqui, né? O doze. Colum ascendente. Ascendente, ó. Ascendente, tá? O treze. Odeno. Essa aqui, essa partinha aqui, né, ó. Primeira porção do estômago. Primeira porção do intestino delgado, né? O intestino. Isso. Quatorze. Jejú. Jejúno. Jejúno. Isso, é a maior porção do intestino e é a parte onde acontece a maior absorção, né, dos nutrientes que a gente consome, tá? O quinze. É o hílio. Hílio. Isso, que é a última porção do intestino delgado. E o dezesseis. Seco. Seca. Isso, seco, né? Aqui, gente, entre o hílio e o seco tem uma válvula, né, que eu chamo de válvula hílio secal, tá? E o dezessete, opa. É o reto. Dezessete é o reto, tá bom? Deixa eu ver se tem alguém me chamando aqui. Beleza. Bom, vamos lá. Tudo bem com o trajeto do sistema gastrointestinal? Com as funções? Qual que é o treze mesmo, professor? Deixou abrir. Boa, Dena. Iza. Bom, alguém pode me dizer a importância dos dentes? Triturar o alimento. Tá, e cada dente tem uma função diferente? Sim. Então, a gente tem a parte de serrar, de triturar, de perfurar e tudo mais. Não cuidar dos dentes é um problema? Sim. Por quê? Porque a bactéria pode entrar no canal lá e o sistema neurológico e dá um problemão, né? Letícia, eu não tô te ouvindo. Letícia? Não tô te ouvindo. É que eu vi ela fazendo um sinal, assim, mas não saiu o som dela. Não ainda. Coloca, Letícia, o fone pra ver se dá certo. Bom, na hora que ela colocar o fone, ela diz pra gente, tá? Então, vamos dar uma olhada no dente. Estão vendo o dente aqui? Todo mundo tá vendo o dente? Sim. Ó, observe o seguinte. Aqui eu tenho o osso, certo? Observem que o dente, a raiz do dente, que é essa parte, ela tem veias, artérias e tem o nervo. Por isso que o dente dói pra caramba quando, né, acontece alguma coisa que macare o canal, enfim, né? O dente acaba doendo por conta do nervo. Mas quando a gente olha essa imagem, é possível que a gente perceba a vascularização que tem no dente. E aí, se você, por algum motivo, vier a contrair uma bactéria, essa bactéria tá muito próxima a vasos sanguíneos que levam pra cabeça. Então, se você... Sra, tá escutando? Agora tô. Então, se vocês quiserem mais informações, vocês podem procurar na internet a Renata Banhara. A Renata Banhara, ela é uma pessoa famosa da mídia e ela teve problemas com o dente e aí ela teve uma infecção cerebral. Só que a todo momento ela forneceu informações a respeito do que tava acontecendo com ela, de forma a alertar outras pessoas. Então, vocês podem procurar a Renata Banhara pra vocês verificarem o que aconteceu com ela. Ela teve um problema cerebral de origem odontológica. Então, essa questão dos dentes, ela é muito grave. Fora que, quando a gente... Quando vocês entrarem, né, pra quem não entrou ainda em saúde coletiva, saúde da família, do idoso, enfim, de modo de nutrição, toda aquela parte, vocês vão ver que a questão do dente, ela não é só estética. A estética conta muito, a gente sabe que as pessoas, elas ficam deprimidas, tem todo um contexto com relação à estética do dente. Mas também tem com relação à nutrição. Uma pessoa que não tem uma dentição saudável, ela vai ser privada de consumir alimentos, por exemplo, aquelas oleagenosas, como, por exemplo, nozes, castanhas, né, esses grãos, né, que a gente consome, que a gente sabe que tem uma série de nutrientes que faz bem pra nossa saúde. E aqui eu não tô abordando questão social, porque a gente sabe que tem pessoas que tem um certo... Tem condições de tá consumindo esse alimento, né, parte financeira, mas não tem os dentes. E aí são privadas disso. O próprio feijão, né, alguém que já imaginou comer o feijão sem dente, né, fica difícil. Então tem todo esse contexto, além da parte social, a parte nutricional e a parte da saúde da boca. Porque sem o dente, vocês concordam que a gengiva fica exposta? Pensa uma pessoa sem a dentição. E aí a gengiva vai ficar exposta. Essa pessoa vai ficar sem comer? Não, ela vai comer e vai mastigar com a gengiva, não vai? A gente já... Provavelmente alguém conhece, alguém que já passou por isso. E aí quando você mastiga com a gengiva, vocês concordam que existe a chance do alimento lesionar a gengiva? Gente, a gengiva, ela é sensível. Com a escova você machuca a gengiva. E ali você não tá abrindo uma porta de entrada pra infecção? Pra bactérias? Então vocês conseguem enxergar, além do dente ter essa função de triturar, como a ausência do dente gera uma série de outras coisas? Isso fica claro pra vocês? Que eu preciso ter esse olhar? Então vamos pensar nas crianças. A criança. Se desde pequeno eu não ensinar as crianças, e aí eu tô falando o pessoal de saúde da família, o pessoal que fez os eventos, né? Lembra que a gente foi ensinar as crianças a escovar o dente? Quem que tava? Na escola mesmo, né? A gente foi. Por quê? Porque essa criança, ela tem que cuidar desse dente enquanto ele ainda tá de leite. Esse negócio de falar assim, ah, é dente de leite, vai cair. Vai, depois nasce outro. Se você perguntar pra qualquer dentista, ele vai falar que esse negócio é furada. Tem que cuidar tão bem, tão, né? Bem dos dentes de leite quanto dos dentes permanentes. Porque daí já vai fortalecendo essa parte. Tudo bem até aqui? Ficou claro isso? Pode falar, Kessy. Se todos os dentes têm uma função, quando é retirado o dente do siso, ele não prejudica alguma coisa? O siso, ele faz parte, né? Dos dentes que trituram. Então, o siso, ele faz parte dos molares. Então, você tirando ele, você tem outros que fazem a mesma função, tá? Então, ele não, você não tem perda. Tanto que o dentista, quando ele vai fazer a avaliação da retirada do siso, não significa que só porque você retirou o siso de baixo, você vai retirar o de cima. Às vezes, a sua arcada dentária permite que o siso de cima faça par com o dente de baixo. Então, o que os dentistas avaliam, né? Entre muitas outras coisas. Um dente de cima tem que fazer par com o dente de baixo, pra que o dente não encoste, não tenha atrito ali com a gengiva, que ele não fique sobrando. Esse é um dos critérios ali na questão da retirada do siso. Mas, por uma série de fatores, um monte de gente acaba tirando. E eu tava lendo um artigo que agora tem muitas crianças que não estão nascendo com o siso. Vocês já viram isso? Não. Já, já. Já ouviu falar? O que você chegou a ver? Quem respondeu aqui? A Letícia. Chegou a ver o que você ouviu? Eu vi que, com o passar do tempo, o ser humano vai evoluindo. E, desde a pré-história até aqui, a gente perdeu muitas coisas. E, daqui a algumas décadas, muitos anos, o siso não vai nem mais existir na arcada do ser humano. Porque é uma coisa que a gente vai perder com o tempo. É que parece que, parece que, evolutivamente falando, o siso, ele fazia parte da mastigação de carne crua. É. Como a gente não come mais carne crua, então ele foi meio que perdendo a função. Daí, a tendência é essa mesmo, né? Eu acredito. Já tem crianças que não nascem. Eu já tirei os meus quatro dentro do capeta, isso aí. Na verdade, já tem crianças que não nascem, né? Porque os pais, os avós, todo mundo foi tirando, não tem porquê nascer. Então, é muito interessante a gente observar essa evolução, né? Essa questão da história. Então, você falou da... Só abrindo um parêntese, eu acho que eu já comentei na sala. Muito interessante a questão do receio que nós temos do escuro. Vocês já chegaram a ver essa parte? O receio, assim, a pessoa pode até falar, não, professora, eu não tenho medo de escuro. Bom, eu também não tenho medo de escuro, mas a gente tem receio. A gente fica em alerta. Se você não tiver confortavelmente na sua cama, sabendo onde você tá, que a porta tá trancada, dificilmente o ser humano fica confortável, porque isso vem lá da pré-história. Porque eles não tinham essa questão da luz, então não sabiam o que encontrar no escuro, na caverna. Então, quando eles entravam numa caverna que era escuro, tinha um urso, tinha um animal, tinha... Então, isso foi evoluindo. Por isso que o ser humano tem que olhar as coisas, ele tem que ver. Então, isso vem todo o medo que a gente tem do fogo. Então, essa parte é interessante a gente tá resgatando, né? É aquela história. Pra você entender o futuro, você precisa conhecer o passado, né? Então, pra você conseguir planejar o seu futuro, é importante a gente conhecer o passado. Bom? Ah, é meio que instintivo, né, professora? Sim. Em alguns lugares que dizem que o ser humano, em si, instintivamente, ele só tem dois medos. O do escuro, no caso, pra não saber o que tá lá. E o de barulhos altos, que acaba fazendo com que a gente desencadeia aquele instinto de sobrevivência e de alerta. Exatamente, exatamente. Então, é o tal dos neurotransmissores, né? Lembram da primeira aula? O reflexo de luta e de fuga? Quando você se vê diante de uma situação, você vai ter a liberação de neurotransmissores... Gente, só um minutinho. O olho? Depois eu vejo, Maria, não posso. Quando você se vê diante de uma situação, vão ter liberações de neurotransmissores. E ali, gente, tem um monte de coisa que entra no pacote. A sua experiência de vida, as suas habilidades, pra você determinar se você aguenta com aquela ameaça ou se você vai ter que correr daquela ameaça. E aí, de acordo com o caminho que você for tomar, o seu corpo vai tomar as providências. Se for de correr, ele vai tomar as providências. Se for de lutar, ele vai tomar as providências pra que você se prepare pra luta. Então, é o famoso reflexo ali de luta e de fuga. Tudo de acordo com a experiência que o indivíduo tem. Tá bom? Tudo bem aqui? Oi? Pessoal, falando sobre os dentes, tinha um paciente lá no hospital, lá, que ele não tava se alimentando direito. Aí, eu fui ver o senhorzinho, não tinha quase 90 anos, não tinha os dentes. E vinha geral pra ele. Daí, eu falei pra ele, é só mudar a dieta dele. Aí, mudamos, ele começou a comer. E, coitado, ele nem reclamava. Vinha frango, um pedaço de osso. Como é que ele ia comer? E amanhã vinha uma assorrada dura. O homem não tem um dente na boca. Daí, não conseguia comer mesmo, né? Deixa eu respirar. Deveria estar, não, no prontuário dele, né? A ausência dos dentes, pra dar uma alimentação específica. No exame físico. Lembra? Lá sai? E mandaram se enganando, né? Nossa. E mandaram dieta geral pra ele, sendo que pra ele não dava, né? É uma... Ali, no caso dele, até uma pastosa, né? Não precisava ser nem uma dieta pastosa, já era... Né, já ia fazer a diferença, né? Putz, judiação. Ainda bem que você viu. É, às vezes acontece, né? Não é pra acontecer, mas às vezes acontece. Por isso que eu falo, gente, o auxiliar e o técnico tá muito perto do paciente. Né? Muito perto. Vocês conseguem ter um contato que, muitas vezes, passa despercebido. Então, é muito importante esse olhar de vocês. Esse olhar atento, né? Isso é como o colega colocou. E aí, ele percebeu que o senhorzinho não tava comendo. E acabou ali por resolver um problema que, né? Poderia ter sido solucionado há muito mais tempo, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora a imagem do interior do intestino. Porque não tem como a gente falar a respeito, né? Do sistema gastrointestinal sem relembrar a questão da parte interna do intestino. Que é onde acontece toda a nossa absorção. Quando a gente fala assim, ah, o intestino é o segundo cérebro, é porque vocês já viram aquele termo que a pessoa está enfesada? O enfesado vem daquela parte de tá cheio de fezes. Porque, assim, o organismo, ele trabalha em prol do que? Da eliminação de coisas que não servem pra ele. Então, a formação das fezes nada mais é, né, num organismo saudável, daquilo que não serve pro organismo. Daquilo que ele não vai usar. E o organismo, ele é um cara muito prático. Quem dera nós, fôssemos práticos que nem o nosso organismo. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Porque, assim, o organismo, ele vê. Isso presta, isso não presta, isso presta. E aí, o que não presta, tem que ir embora. Sem chororô, sem mimimi, sem depoimento no grupo do WhatsApp. Não presta, vai embora. E aí, o que acontece? Quando isso não flui corretamente e o indivíduo fica com essas fezes aprisionadas dentro do corpo, você fica o quê? Enfezado. O seu cérebro não funciona direito, você não raciocina direito. É muito legal a gente pensar nas crianças. Quem tem filho pequeno, sobrinho, já deve ter prestado atenção nisso. A criança, ela tá virada no giraia, ela chuta, ela berra, ela esperneia, ela faz o cão na sua vida. Ela vai no banheiro, faz cocô, é outra criança. Parece que fez um exorcismo. Acabou. Problema. É porque ela tá com aquelas fezes aprisionadas ali e aquilo tem relação direta. Então, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se o seu intestino funciona direito, todo o resto vai funcionar direito. Se o seu intestino funciona direito, a sua pele vai ficar boa, o seu cabelo vai ficar bom, sua saúde vai ficar boa, o seu peso vai ficar adequado. Por quê? Adequado, tá gente? Não tô falando que é pra ficar magro ou gordo. Falo adequado, tá? Porque daí você tá fazendo a absorção correta. Tá? Isso, pra isso você tem que consumir coisas que façam bem pro seu intestino. Não adianta nada você comer um pacote de pão integral se você não tomar água, né? Então, a água, ela é tão fundamental quanto a ingesta de fibras. Quer comer fibras? Lindo, maravilhoso. Mas você precisa consumir a água junto, tá? Então, eu vou colocar a imagem do intestino, né? Da camada interna do intestino. Tão vendo aqui? Tão enxergando? Sim. Todo mundo tá vendo? Sim, sim. Então tá. Sim. Ó, aqui tem todas aquelas camadas. Tá vendo essas partinhas aqui, ó? Essas partinhas onde eu tô passando o mouse, que são as vilosidades? Sim, sim. Então, reparem que nessas vilosidades eu tenho o quê? Vasos sanguíneos. Concordam? Esses vasos sanguíneos, é através deles que os nutrientes que a gente come vão ser absorvidos. Vocês conseguem imaginar, tá? Um bolo de alimento já mastigado, já digerido pelo intestino, passando por aqui? Vocês conseguem imaginar que esse bolo de alimento vai entrar nesses vãozinhos aqui? Vai, né? Quando ele entra nesses vãozinhos, o que que acontece? Pelo mesmo princípio que a gente viu no vídeo do pulmão, os nutrientes vão ser o quê? E vão ser absorvidos por esses vasos sanguíneos aqui. E aí, dessa forma, os nutrientes entram na corrente sanguínea e vão, de fato, ser distribuídos para os locais. Entenderam isso? Essa parte ficou clara? Beleza. Professora, uma pessoa pode viver tirando o pedaço do intestino? Vocês já viram isso? Sim. Sim, professora. E daí, como é que faz? Ela tem uma vida normal? Não. Vai depender, acho que não. Ela consegue ter uma qualidade de vida se ela tiver uma boa adaptabilidade, tá? Então, por exemplo, a pessoa que tem patologias no intestino e tem uma boa adaptabilidade, essa pessoa vai conviver com você e você dificilmente vai saber que ela tem algum problema no intestino. Por quê? Porque ela já se conhece. Então, ela já sabe o que ela pode comer, o que ela não deve comer. Normalmente, as pessoas, elas verificam o local onde elas vão, como que é as condições de higiene, por exemplo, do banheiro. Então, elas já verificam se o banheiro é acessível, se não é acessível, se o banheiro tem condições, se não tem. E aí, elas já conseguem ir se adaptando. Tem uma médica que ela é especialista na doença de Crohn. Vocês já ouviram falar na doença de Crohn? O pessoal do técnico, quando estava no auxiliar, fez um trabalho de IP. Lembra, Ana? Sim, lembro, pessoal. Acho que foi o seu grupo, não foi? Foi. Foi muito comprida. É uma coisa, assim, muito delicada. Ela começa, ela vai indo para o intestino inteiro. Ela começa até na parte do estômago, da boca. Ela vai atacando e dá muita alergia, assim, nos alimentos também. A doença de Crohn, ela é uma inflamação no trato gastrointestinal, assim, de uma forma bem resumida. Então, a pessoa convive com a doença de Crohn, mas ela tem crises, né, Ana? Isso, pessoal. Eles são bem, assim, doloridas. Pessoas que têm até criança podem ter essa doença. Você lembra do vídeo da médica que vocês passaram para a gente? Não muito mais, pessoal. Eu não esqueço, assim, muito. Mas eu sei, assim, que, tipo assim, eu fiz uma pesquisa, assim, que dava até em criança e essa doença dava. Ela pode até surgir até, assim, do estado emocional da pessoa, provoca essa doença. Ela tem muitas causas e ela pode ser confundida com outras coisas, né, com outras doenças. O que foi legal nesse vídeo que eles passaram? Essa médica, ela trata as pessoas com doença de Crohn e o objetivo dela é a alimentação. E ela diz que ela consegue, né, essa médica, através do tratamento com ela, o controle da doença de Crohn com a alimentação. Então, ela tem todo um trabalho com o paciente para determinar os alimentos que o paciente precisa comer e os alimentos que o paciente não pode comer. Só que aí ela coloca o seguinte, determinados alimentos que não podem ser consumidos, podem ser consumidos em pequenas quantidades quando a pessoa não está em crise. Então, é como se ela colocasse o paciente com a doença de Crohn, não como se ele fosse uma pessoa limitada, que nunca mais ele fosse comer as coisas que ele gosta. Mas ela ensina o paciente a lidar com a doença e a manter, né, essa doença controlada, porque é uma doença que não tem cura ainda, né? Então, pode falar, Kécia. As crises seriam o quê, por exemplo? A pessoa, quando ela tem... Você tem rinite, sinusite, alguma coisa assim? Não? Que bom, graças a Deus. A Kécia é uma pessoa muito saudável. Aplausos para a Kécia, que é uma pessoa totalmente saudável. Aquela coisa que todo mundo tem, né? Ai, meu sinosite! A Kécia não tem. Essas crises, elas podem se manifestar de várias formas. Desde dores abdominais intensas, que a pessoa não aguenta a dor, até vômito, diarreia, erupções de pele. Ela tem uma série de sintomas que caracterizam a crise. Porque quando ela não está em crise, ela é normal. É uma pessoa que não tem... Ela vai ao banheiro dentro do padrão que já é estabelecido para ela. Ela não tem episódio de vômito. Não tem as dores intensas. Quando essa crise aparece, essa pessoa normalmente precisa ser hospitalizada por conta das dores, da diarreia, de uma série de sintomas que a pessoa acaba apresentando. Então, quando você... Por exemplo, façam o teste. Menos a Kécia, tá, gente? Porque a Kécia não vai levantar a mão, tá? Vocês já repararam que quando a gente come alguma coisa, ou que vocês comem alguma coisa, o seu organismo não responde muito bem? Normalmente isso pode acontecer com leite, pode acontecer com carne, pode acontecer com comida japonesa, por exemplo. Pode acontecer com algum determinado tempero. Vocês já repararam isso? Refrigerante... Menos a Kécia, tá? A Kécia é super saudável, ela pode comer de tudo. Então, por exemplo, tem pessoas que a vida inteira tiveram espinha, tiveram problema de pele. Aí, um belo dia, foram em algum determinado especialista e ele falou assim, Ah, você já experimentou tirar o trigo? Ou o leite? Vocês já ouviram isso? Ah, não. O fulano tinha problema de pele, daí ele tirou o leite ou tirou o trigo e sumiu? Vocês já ouviram falar alguma coisa assim? Isso acontece, às vezes, tá? Principalmente com o leite. O indivíduo fala assim, nossa, eu tenho intestino preso, nossa, eu fico aí dois, três dias sem evacuar. Daí alguém falou assim, olha, tira o leite pra ver. E aí, quando a pessoa tira o leite, o intestino funciona normal, né? Então, comecem a ouvir esse tipo de depoimento. Ah, o fulano falava assim, nossa, a vida inteira eu comi... Ai, como é que é o nome? Glúten. Comi glúten. Sempre comi farinha branca. Aí, um dia, alguém me falou pra eu tirar a farinha branca. E aí, tirou a farinha branca, pronto. Resolveu o problema de intestino. Resolveu... Mas, observa... O leite, uma médica que eu conheço, falou que o leite é extremamente inflamatório. Isso. Ele causa muita inflamação no organismo. Eu até parei de beber leite, tomo um café preto. Tem uma... Oi, pode falar. Não, era só isso. Tem uma nutricionista que ela coloca o seguinte. Você é indivíduo adulto. Se você não tem problema de intestino, se você não tem problemas cutâneos, né? De pele, alguma coisa assim, não tem por que você tirar alimentos da sua dieta. Se a vida inteira você tomou leite e seu intestino funciona normal, não tem por que você tirar. Farinha branca, a mesma coisa. O que ela coloca é que, às vezes, as pessoas, elas tiram a farinha branca, o pão francês, e substituem por uma coisa que é pior, por um alimento industrializado, só porque ele tá escrito que não tem glúten. Então, a gente precisa contrabalancear. Então, ela coloca o glúten deve ser consumido com moderação, mas se você não tem nenhum problema, nada é um intestino que se manifesta de outras formas, não tem por que você tirar. Vocês estão conseguindo entender essa parte? Agora, o indivíduo que tem algum problema intestinal, como é o caso da doença de Crohn que as meninas colocaram, ele precisa entender essa doença, ele precisa compreender como ela funciona, para que ele, de fato, consiga conviver com ela. E se vocês pesquisarem os artigos científicos, vocês vão ver que cada vez mais as pessoas estão conseguindo aumentar o seu tempo, a sua longevidade, convivendo com a doença e conseguindo controlar. Por quê? Porque aumenta a qualidade de vida, né, professora? Isso, exatamente. Aumentar a qualidade de vida. E aí, se a pessoa precisar tirar partes do intestino, ela vai conseguindo conviver dessa forma. vai ter uma certa qualidade de vida, vai depender dela, da adaptabilidade dela, dela estar aberta a compreender as coisas. Tudo bem até aqui? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. Você vai me falar que quanto menos você, quanto mais você tirar, assim, depois que você se torna alérgico, né, tipo assim, eu tomo leite, não me faz mal, mas se eu parar de tomar, quando eu voltar daqui um tempo, eu vou parar um ano sem tomar leite. Quando eu voltar a tomar, eu posso ficar alérgica com a dele também? Sim. Porque o seu organismo, ele vai pensar que ele não precisa mais produzir enzima para digerir aquilo lá. Isso acontece muito com carne, tá? A gente tem relatos de pessoas que fizeram promessa na quaresma de ficar 40 dias sem comer carne. Quando volta, passa mal. Isso, aconteceu muito problema. Isso, isso. Ou seja, a pessoa... Aconteceu isso comigo com refrigerante. Fiquei, ah, não vou tomar mais. Aí acaba, a gente acaba tendo um deslize e pronto. Aquela dor horrível. Eu já fiz isso, mas não tive problema. Por conta de, nossa, tô tendo gases e dor e... A gente acaba tendo que tirar e pronto, decidiu tirar, tira, mas esquece, não volta atrás. Eu queria ter esse problema com refrigerante, mas eu não tenho. Já fiquei, já... Não dá nada, me dá muito. Oi? Essa parada do refrigerante também me pega bastante. Eu tomo refrigerante e, tipo, é automático. Engoli, já tem o soluço e gás. Já é automático isso. Então. Mas você ficou um tempo sem tomar ou não? Fiquei, fiquei. Mas antes já aconteceu isso também. Eu fiquei por conta disso. É. Eu tenho uma colega que o dela foi álcool. Ela ficou um tempo sem beber. E quando ela voltou... Nossa, ela cheira sem beber. A cerveja, ela já tá mais louca que o Batman. Não... Sobe muito rápido. É a questão da resistência. É, então. Tem tudo um... Um monte de coisas, né? Gente, dúvidas com relação ao sistema gastrointestinal? Não. Não. Então, a gente vai pro último sistema, que é o renal, que é o mais curtinho, é o mais simples. Lembrando que é só pra dar uma pincelada, tá? Caso algum outro detalhe fique fora, tá? Então, deixa eu achar aqui. Professor, semana que vem você vai voltar de novo? Não. Essas aulas especiais, elas eram só essa semana. Porque daí, a semana que vem, já voltam as aulas... As aulas normais, né? Ou da matéria, da disciplina. Mas, como teve uma aceitação bacana, eu posso perguntar pra Pamela se a gente vai manter isso aí. Como que vai ficar? Eu posso perguntar. Tá? Tá aí o problema. Essa pessoa precisa de manter pra nós. Eu não vou postar já agora, então... Vamos ver se a gente consegue fazer um bem bolado aí, tá? Tá bom. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui o sistema renal, certo? Sim. Todos lembram dela? Dele, aliás. Ele é muito tranquilo. Muito, 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 muito. Uma estrutura que as pessoas esquecem é a suprarenal, que fica aqui em cima. Tá, ó? Faz parte do sistema endócrino. E o pessoal meio que confunde o ureter com a uretra. Tá? Então, o ureteres nós temos dois, né? São pares. É o esquerdo e o direito, né? É o caminho que leva a diurese produzida nos rins até a bexiga, propriamente dito. E a uretra vai fazer o quê? A exteriorização da urina que ficou armazenada na bexiga. Tudo bem? Sim. Tudo bem até aqui? Esse aqui é o rim. Lembram dele? Sim. Cara, se você conversar com o pessoal que trabalha na nefrologia, eles vão dizer que o rim é o melhor órgão do corpo. Eles defendem muito o rim, cara. Eles são muito apaixonados pelo rim. Eu já vi vários especialistas, mas o pessoal que trabalha com o rim, mano, os caras amam o rim, sabe? Tipo, nunca vi esse amor nas outras especialidades. O pessoal da nefro... Por quê? Porque o rim, ele é um órgão muito especial, tá? Ele é um órgão que tem uma finalidade muito grande. Alguém consegue listar pra mim as funções do rim, do sistema renal, de modo geral? Ele é pra filtrar, né, professora? O que mais? Ele filtra e o que mais? Ele também é endócrino, né? Ele reabsorve, né? É. O que mais? Vou pôr a musiquinha da fantasia pra vocês, aquela que tinha o reloginho. Falava assim... Professor. O rim, ele tá relacionado por conta de ter a glândula suprarenal em cima dele? Ele tá relacionado à parte nervosa do corpo? Porque você tá querendo dizer por conta das vezes que a gente sente vontade de fazer xixi quando fica nervoso? É. Sim. Também. Ele mantém o equilíbrio hídrico? Hum? Ele mantém o equilíbrio hídrico? Hidroeletrolítico, né? A questão dos eletrólitos. Hidroeletrolíticos, exatamente. Exatamente. Oi? O Alexandre, eu acho que colocou a parte endócrina, né? Ele produz sim. Isso, ele produz o hormônio, né? Que regula ali a parte da tensão arterial, ali tanto da parte de absorção e excreção, né? E também tem a questão da eritroproetina. Vocês lembram dela? Não. Ninguém lembra? Não. Ela é muito importante. Ela tem um nome estranho, mas ela é importante. Gente, ela é fundamental pra formação dos glóbulos vermelhos. Lembra que a gente comentou que as células, né, elas têm um tempo de vida? A célula, o glóbulo vermelho não é eterno, né? E aí, eu preciso produzir novas células. E a eritroproetina, ela é fundamental nesse processo. Vou deixar de tarefa pra vocês pesquisarem maiores informações sobre ela, tá? Células, quando elas vão morrer, elas vão pro baço, né? Isso. Vocês lembram o nome do processo? Que é quando a célula morre? É hipo ou alguma coisa. Quase. Ponto da língua. Quase. Vai que é a pergunta? O nome do processo de quando a célula morre? É apoptose. Após. Alexandre, desculpa aí, tá? Próxima live com vocês, Alexandre. O que, meu filho? Não sei não. É apoptose. E vocês sabem por que isso acontece dentro do baço? Porque o baço é o nosso reservatório de estênis do corpo. O que mais? Gente, quando a célula faz esse processo, o baço, ele reabsorve coisas que podem ser reutilizadas. Então, no nosso organismo não existe desperdício de nenhuma forma. Então, por exemplo, o rim, ele filtra, mas ao mesmo tempo que ele filtra, ele reabsorve. Ou seja, aquilo que não presta, ele manda embora na diurese. E aquilo que o organismo quer de volta, ele reabsorve. Por isso que o sangue entra por um lugar e sai por outro. Então, ele faz essas duas funções. E com relação ao baço, quando acontece aquele processo da célula, se daquele processo todo, alguma substância precisa ser reabsorvida e ainda pode ser reutilizada pelo organismo, o baço pega de volta. Então, o baço também é um cara bem importante, tá? Difícil da gente falar dele, mas ele é um cara bem interessante, tá? Posso passar para o néfron? Gente, vocês estão aí? Sim. Ó, essa estruturazinha aqui, eu adoro desenhar ela e eu adoro ver a cara de vocês quando a gente vai desenhar ela. Alguém tem ainda? Eu sou péssima de desenhar isso. Meu desenho tá parecendo uma criança de 5 anos, mas eu tô em 5 anos ainda. É, o pessoal do técnico viu o néfron agora há pouco, né? Faz pouco tempo. Vocês lembram, né? Lembro. Do sistema angiotensina. Sim, mais ou menos. Tá bom. Olha, tudo que vocês estão falando mais ou menos, anota aí para rever, tá? Coloca aí. Não, não, dá para ver? Deixa eu ver. Cadê? Dá. Não, tá lindo. Tá lindo o seu desenho. Tá, eu entendo, tá? Dá para estudar. Tá lindo. Bom, o néfron. Deixa eu mostrar a imagem de novo aqui. Tá todo mundo vendo ele? Sim. O que que acontece? O sangue, ele vai entrar aqui, ó. Tá vendo as flechinhas? Ele entra por aqui e aí ele vem até a cápsula de Bauman. Tá, ó. Esse, essa partezinha aqui. E aí, essa estrutura que parece um novelo de lã é o glomero, tá? Durante todo esse processo, vocês podem observar que esse túbulo aqui, ó, que ele tem vários nomes, né? Quando ele tá perto da cápsula de Bauman, ele é o túbulo proximal. Quando ele tá longe, ele é o túbulo distal. Só que vocês vão olhar para esse néfron e vão pensar nele como se isso aqui fosse... Onde eu tô passando o mouse é a divisão de um livro. Então, imagina que isso aqui é um livro aberto. Conseguiram imaginar isso? Dentro do rim, imagina que eu fechei a página. Então, essa parte aqui, onde eu tô passando o mouse, fica bem perto dessa parte aqui. Entenderam? Entenderam? Sim, sim. Legal. Então, o que acontece? Durante todo esse trajeto aqui, o sangue, ele vai sendo filtrado e substâncias vão sendo reabsorvidas. Tá vendo aqui as vênulas? Essa parte azulzinha? O que que vai acontecer? Aquele nutriente que não é para sair do corpo, vai voltar para o organismo através do ramo da veia cava renal. Então, dentro do néfron, eu faço tanto a parte de filtragem do sangue, quanto a parte de reabsorção. Além de uma série de outras coisas, como o pessoal do técnico viu, esse sistema renina e jatecina, é tudo ali dentro. Tudo bem? Dúvidas? Dúvidas, né? Dúvidas? Tudo bem. Até aqui tudo bem, né? Então, essa última imagem que eu tô mostrando para vocês aqui, que eu vou colocar aqui, que eu acho que eu tirei o compartilhamento, né? Eu sou boa nisso. Aqui. Essa última imagem é só para a gente ter uma visão do sistema renal com relação aos outros órgãos. Então, nesse caso aqui, a gente tem a imagem do sistema masculino. Então, no caso dos homens, a uretra, ela participa de dois sistemas, tanto do sistema renal como do sistema reprodutor. Oi? Alguém? Alguém me chamou? Não? Tanto do sistema renal como do sistema reprodutor. Então, observem que a uretra, ela tá aqui, ó. Então, ela tem essa função. Aqui, onde eu tô passando o mouse, é a bexiga e aqui é o testículo. Então, observem que chega um determinado momento, ó, que ela tem essa ligação com o sistema reprodutor e com o sistema renal. Então, ela participa dos dois sistemas. E aqui a gente tem o reto, tá bom? No caso das mulheres, é separado, tá? Então, aqui eu tenho a parte reprodutora, que é o útero, certo? E aqui é a vagina. A bexiga fica totalmente independente, ó. A uretra feminina participa somente do sistema renal, ela não participa do sistema reprodutor. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com a parte de infecção urinária feminina, porque aqui, ó, eu tenho ânus, certo? Aqui, intestino, ânus. Observem como é próximo, né? Então, pra, durante a limpeza, né, se isso for feito de maneira incorreta, os micro-organismos que estão aqui vão entrar aqui, ó, nessa região, tanto da vagina quanto aqui da uretra, né? Levando aí o aparecimento de uma infecção urinária. E durante a gestação, todos os órgãos são empurrados pra trás, com exceção da bexiga. A bexiga, ela fica comprimida, né? Porque o útero tá aqui. Quando o bebezinho tá aqui dentro, o que que acontece? O útero cai em cima da bexiga. E aí a bexiga fica amacetada. Por isso que a grávida, continuamente, quer ir no banheiro fazer xixi. Porque a bexiga tá ali num tamanho reduzido por ser comprimida pelo útero. Tudo bem? Gente, dúvidas? Não. Dúvidas? Não? Bom, então aqui a gente encerra a nossa aula. Caso o programa continue, eu informo a vocês no grupo. Se não continuar, obrigado a atenção de todos pela participação. Espero que tenha ajudado aí essa breve revisão aí pra vocês. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Gente, beijo, boa noite, juízo e até a próxima. Gente, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.